os cidadãos colocam para que nós, como servidores públicos, façamos o que temos que fazer. Então, aí a gente tenta focar na melhor evidências científicas, mas adaptando elas ao contexto local. Não adianta nós vir aqui e falar, olha, a gente fez isso em Perú, isso dá super certo. Não, temos que adaptar isso. E para isso a gente trabalha todo o tempo, e de fato, estou olhando aí parte do pessoal do equipe, a gente teve aqui uma semana intensa de emissão, mas dessa semana para aqui a gente fala quase todos os dias, o Bruno já não vai me contestar mais o WhatsApp, mas qual é a ideia? Que a gente fique com uma solução que esteja, como a gente fala hoje, customizada para a realidade local. Agora, esse não queria andar. Aí se passa para... Tudo queria tentar contra a minha palestra, mas não vou deixar isso acontecer. É assim. Então, quais são as áreas de trabalho que a gente tem? No marco de acesso à justiça, o banco tem como prioridade principal as populações vulneráveis. Então, aí eu deixei para vocês uma definição de que é para nós, que é para o banco de desenvolvimento, o acesso à justiça, quais são os problemas no equipe e quais são as ações que nós propomos nessas áreas. Mas essas ações são bem geradas. Accesso à informação, acesso à infraestrutura física, acesso legal e representação. Tá, tá muito bem. Mas como é que você faz isso? Depende. Depende de quê? Do contexto local. Então, depois o colega Bruno, ele vai falar, mas aqui no Espírito Santo, para como que vamos tentar fazer esse acesso legal nas territórios onde a gente, municípios onde a gente não tem comarca. Vamos criar mais outra comarca? Não dá. Não podemos fazer isso. Temos que ser criativos e tentar trazer uma solução que ajude essa população a aceder à justiça nessa restrição. O mesmo com outro ponto onde a gente trabalha, a modernização da justiça civil, comercial e administrativa. Temos um monte de problemas que não impactam, mas o que é isso? Melhorar a gestão. Hoje estou falando com um dos embargadores do tribunal. Muito tem que ver com como fazemos as coisas. E muitas vezes as coisas que fazemos, fazemos assim, porque alguém, em algum momento, decidiu que a gente vai fazer isso assim. Mas eu estou vendo algumas pessoas. Mas não é a melhor maneira de fazer. Então, o que a gente tenta interceptar, a gente olhou que essa maneira de fazer é melhor, é mais efetiva, é mais rápida. Mas muitas vezes isso precisa de ajuste local também. Melhoras organizacionais e alternativas à judicialização. Ou seja, o fato de eu ter um caso, um processo, cada três pessoas, não pode ser que a gente pense como solução. Ah, então eu vou aumentar a quantidade de juízes, desembargadores, funcionários, até que eu tenha um valor similar à média mundial. Como o Maurício colocou hoje, muitas das soluções hoje, no mundo da justiça, estão avançando a se tentar ter alternativas à judicialização. Tem pontos que não merecem passar pela justiça. a justiça tem que estar para dar certo em ações certas. A reforma da justiça criminal é outra das áreas onde o banco também trabalha. O mesmo ponto, alternativas ao processo criminal estándar, fortalecimento da defesa pública, fortalecimento do Ministério Público, entre outras ações. E aqui vamos focar em três pontos que para a gente são muito importantes. O primeiro é o tema das inovações tecnológicas. E a gente, aqui falamos com o meu colega mais cedo, fica muito empolgada de ouvir, não somente do CNJ, mas também do Tribunal, que a tecnologia não é a solução mágica para todas as coisas. Quem faz a aplicação da tecnologia é a gente, só vocês. Então, nesse ponto, a gente sempre trabalha bem de perto, e de fato, o próximo painel que vai estar aqui sendo discutido, tem que ver com a gestão das mudanças. Como lidiar com o fato de que as coisas vão ser diferentes para a tecnologia? E que a gente vai ter que tentar aprender novos truques, e novas formas de fazer as coisas. Mas também a tecnologia faz um aumento gigante nos recursos. A gente pode fazer como colocava mais cedo o x-auxiliar, etc. A gente pode fazer coisas muito mais rápido, coisa que antes uma pessoa tinha que fazer uma tarefa aburrida, que não tinha muito sentido. Um roubo que faz isso. Mas essa pessoa agora tem que ser capacitada para fazer mais outra coisa. Coisa onde as pessoas são muito melhores que as máquinas. E esse é um pouco o foco que a gente tenta trazer. Outra coisa muito importante é tentar dar esses olhares transversais que estão aí. A perspectiva de gênero das minorias e a perspectiva da justiça ambiental. De fato, aí temos colocado no programa que depois o Bruno vai falar seguramente. O tema de melhorar o acesso às pessoas que sofrem violência de gênero e as minorias também. Aí coloquei um monte de acções que a gente faz geralmente, mas eu acho melhor aí quando seja a palestra de Bruno que ele coloque isso. Mas também o tema da justiça ambiental. E aí eu parabenizo de novo ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo porque está sendo o primeiro no Brasil que está colocando esse olhar no marco do projeto. E como colocava o Bruno, isso tuvo um impacto enorme no nosso projeto em Washington e todo mundo ficou aí muito, não somente sobre isso, mas todo mundo está olhando a ver o que vamos fazer. Então, temos que fazer algo bom e não tenho dúvida que assim vai ser feito. Eu não vou falar sobre isso que já o Maurício colocou, mas a ideia é que todas essas grandes pontos que a gente tem trabalhado e áreas de trabalho têm ações concretas para ser feitas em esses cinco pontos que o meu colega falou. Alguns dos projetos que a gente tem, a gente, o banco já tem em andamento o Promo Chute no Ceará, já está no segundo ano quase de execução, eles têm feito coisas muito boas, muito legais, mas o contexto de Ceará é no mesmo contexto que temos o Espírito Santo. Então, muitas das coisas que dão certo aí não dão certo aqui e podem dar erradas também. Eles têm desenvolvido robôs e demais que, de fato, a gente conversa todo o tempo e vamos utilizar, mas temos coisas aqui que temos que melhorar primeiro. E, de fato, também temos colocado aí o Tribunal de Justiça em Pernambuco também está trabalhando conosco em um projeto que também é diferente do Espírito Santo que tem que ver com essa adaptação local. Então, muito brevemente para fechar a fala, quais são os pontos que a gente relevou quando estive aqui em Pernambuco, mas que não fuimos nós, fuimos nós com você que a gente relevou. Então, um problema com o tema da qualidade. Já colocou isso o desembargador Pedro, mas aí o tema de qual é a nota que a gente tem, que eu acho que a palavra que ele utilizou que era lata, que a gente não, latão, não tínhamos nenhum prêmio. Nosso objetivo é, depois de finalizar o projeto, estar aí, pelo menos, prata, chegar aí no patamar, meio, de todos os tribunais. Mas o problema da qualidade não é um problema assim em si mesmo. Quais são as causas desse problema? E o que temos identificado aqui com os colegas, temos um tema de acesso, um tema de rendição de contas e a gente vai trabalhar isso. Há algumas evidências de por que a gente colocou isso. E problemas com eficiência operativa, que vocês já têm falado, têm colocado isso também. Que isso impacta na taxa de congestionamento, na produtividade dos magistrados, servidores e demais. Essa é uma ideia geral de qual é o olhar que nós terminamos tendo, depois de falar aqui com vocês várias vezes. E o que a gente vai tentar fazer? Que seguramente o Bruno vai colocar isso. Melhorar a qualidade do serviço, melhorar o acesso de remissão de contas e melhorar a eficiência operativa. E aí é onde a gente vai tentar ter ações na melhoria da infraestrutura física, digital, incremento no acesso à tecnologia, melhoras nas políticas que têm que ver com transparência, ações de justiça ambiental, perspectiva de gênero, aplicação de inteligência artificial para melhorar a prestação do serviço. E obviamente tudo que tem que ver com a eficiência operativa, que tem que ver com a transformação digital do tribunal, que aí a Secretaria de Tecnologia e Informação fez um trabalho enorme. de fato mudou muito o diagnóstico que a gente tinha em junho, quando vinham agora. Então, parabéns por isso também, porque não é jogo fácil para ser isso. Vocês fizeram. E acho que agora a gente tem um novo desafio. Já superamos esse patamar super baixo. A gente está em um patamar da média. Agora, como chegamos para o próximo ponto? E depois, aí temos o tema de cibersegurança, que colocou muito bem aí a procuradora geral. agora que vamos ter tudo isso já digitalizado, vamos ter esse novo desafio que vamos trabalhar juntos. A sustentabilidade dessas inversões, são inversões muito custosas que depois vai ter que ser custeadas pelo Estado. Mas acho que esses são os pontos principais que eu queria trazer para vocês. Quais são as... Por que o VIGI, especialmente o VIGI no Brasil, está envolvido na discussão de transformação digital da justiça, em organização da justiça? Qual é o olhar que tem o banco com respeito dessas questões? Qual é o diagnóstico que o banco tinha sobre o Brasil em geral? E por que o banco está trabalhando que tem o assino no Brasil? Qual é o diagnóstico que a gente teve no Espírito Santo? Diagnóstico feito em colaboração com vocês, obviamente. E quais são as soluções que o programa vai trazer? Aqui é muito importante. O VIGI não é que eu não estava aí em Brasília escrevendo na minha computadora, fiz o programa em meu prazo. Isso que está aí um reflexo do trabalho de vocês que a gente colocou como a gente gosta de falar. no VIGI, por falar assim, nas palavras do VIGI, mas esses são os problemas que vocês trazeram para a mesa com muita abertura e com muita humildade. O banco também tentou colocar algumas das ações e coisas que faz que sabemos que tem dado a ser para em outras atitudes, com a ideia de tentar fazer o que falamos mais pronto, melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, especialmente das mais vulneráveis. Então, com essa fala que eu gostaria de fechar, eu agradeço muito que eu sei que é difícil na sexta, depois de almoçar, ninguém ficou dormido, assim que eu fico surpreso e fico muito grato. Até mais. Cumprimento o doutor professor Fernando Cafferata e, com a palavra, o doutor Bruno Toledo. Doutor Bruno Toledo, todos conhecem, é bacharel em Direito, pós-graduado em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Brasília, mestre e doutor em Política Social pela UFIS. O doutor Bruno é professor universitário de Direitos Humanos e Teoria Política, coordenador-geral de programas do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, onde também já exerceu as funções de assessor jurídico e chefe de gabinete da presidência. Com a palavra o nosso colega Bruno Toledo. Obrigado. 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 Boa tarde a todas e a todos. Quero com muito entusiasmo, muita alegria, com muita satisfação, agradecer a presença de todas e todos nessa tarde, como o Fernando disse, acordados, animados para discutir a transformação digital, a modernização do Poder Judiciário do Espírito Santo. Inicio agradecendo e cumprimentando a presença, a honrosa presença do desembargador William Silva, presidente da Escola da Magistratura, nosso futuro corredor da Justiça. Muito obrigado. Quero agradecer na sua pessoa, desembargador, toda a Escola da Magistratura, que foi absolutamente fundamental e determinante para que esse evento acontecesse, mas também para que todo esse processo de dois anos de transformação digital iniciado nessa gestão pudesse também acontecer. Quero cumprimentar meu colega de tribunal Carlos Arimatea, que hoje posso também dizer que é meu amigo, e também Fernando Cafferata, que muito me orgulha de ter aceitado essa empreitada, não só de realizar esse seminário, mas também de construir essa transformação da Justiça do Espírito Santo. Me permitam, antes de iniciar a apresentação do programa, do nosso programa de modernização do Poder Judiciário do Espírito Santo, Promojuiz, fazer alguns agradecimentos, porque esse evento que aqui acontece não seria possível se nós não tivéssemos o apoio determinante de diversas pessoas e diversas instituições. E eu, nesta oportunidade, como coordenador da UCP, não poderia não fazê-lo nesse momento. Eu quero iniciar agradecendo, já fiz na pessoa do desembargador William, a Emes, reforço aqui também na figura da Mariana, todas as servidoras, todos os servidores da Escola da Magistratura. Agradeço ao presidente Fábio Klein, na figura do desembargador Fábio Klein, toda a presidência, todas as assessorias, desembargador Pedro e a ele também, na figura dele, todos os desembargadores e desembargadoras que toparam conosco construir esse seminário, que aceitaram estar na presidência das mesas. Meu muito obrigado. Quero agradecer à Secretaria-Geral deste Tribunal, na figura do Marcelo, da Aline, vocês foram absolutamente determinantes para que a gente pudesse construir ao longo também desse processo, porque eu acho que esse seminário marca a consolidação de algo que começou lá ainda nos primeiros dias da gestão do desembargador Fábio e vem sendo construído ao longo desse tempo. e na figura do Marcelo e da Aline, todos os secretários e secretárias do Tribunal que também estão absolutamente empenhados na execução do PromoJuiz. Quero agradecer, em especial, nas assessorias da presidência, quero agradecer a assessoria de planejamento, orçamento e gestão, as duas assessoras grandiosas, Rita Almeida, que é parte intrínseca desse projeto, falarei da Rita em outros momentos na minha apresentação, Rita e Elisa, meu abraço, meu agradecimento, à equipe do cerimonial, agradeço e peço desculpas porque realmente atormentei a vida do cerimonial nesses últimos dias, né, a gente busca sempre fazer o melhor e por isso essa exigência e portanto meu pedido de desculpas aqui também é a Mariana da Emes porque foi quem eu mais perturbei. Quero agradecer as entidades que também nos ajudaram a fazer esse evento e aqui estou me referindo à Associação dos Magistrados, à Amagens, aos sindicatos, sindicatos servidores, na pessoa da presidenta Maria Cléria, dos sindicatos, dos oficiais, Branquinho está aqui, acho que o presidente também está aqui, muito obrigado a toda a diretoria, a Ajudes, acho que o Belino também está aqui, muito obrigado por esse apoio que tem sido também perene ao longo desse processo, falei de todos os sindicatos, não menos importante, eu quero agradecer a equipe da UCP, nem todos conhecem, nossa unidade é a mais nova unidade do tribunal, nós estamos como uma assessoria da presidência, vinculados diretamente à presidência para a execução do programa que eu vou apresentar com muita rapidez e brevidade aqui para vocês, então eu quero agradecer a equipe que comigo compõe a unidade de coordenação de programas da UCP, nós somos cinco, eu como coordenador geral, nós temos três coordenadores de monitoramento e avaliação, Márcio Flávio, Carlos Brunori, David Sodré, eles estão aqui, o meu muito obrigado a vocês e uma coordenadora financeira que é a Patrícia Leslie, que também está aqui e uma estagiária Carol, então a vocês também o meu muito obrigado e quero agradecer ao BID, sem o qual nada disso também seria possível, Fernando, muito obrigado, doutora Fátima Cartacho que está por aqui também, uma amiga, muito obrigado, Maurício, muito obrigado em nome de vocês, tantos consultores e consultoras que já passaram ao longo desses dois anos por aqui. Bom, feito todos esses agradecimentos, esses registros, vamos à apresentação do programa de modernização do Poder Judiciário do Espírito Santo. Antes de mais nada, eu preciso também dizer que o que nós vamos apresentar, o que eu vou apresentar, eu apenas vou vocalizar, eu apenas serei o porta-voz de um trabalho que tem sido coletivo e não faria sentido se assim não fosse. Nós estamos querendo transformar, não só dizer que estamos digitalizando o tribunal, nós queremos realmente fazer uma transformação no fazer justiça, na nossa organização e na forma que nós estamos inseridos nela, nosso fazer dentro dessa organização. E, portanto, uma empreitada dessa magnitude não faria menor sentido construirmos de forma individual. Então, eu apenas aqui vou vocalizar algo que tem sido construído coletivamente desde o início da gestão do desembargador Fábio Klein. Esse trabalho que inclui várias secretarias do tribunal, as assessorias e que este seminário definitivamente espraia para o primeiro grau. nós queremos viver uma nova etapa na construção, porque nós ainda estamos falando de construção do programa. O programa está sendo construído, nós vamos executá-lo a partir efetivamente da assinatura do contrato com o BID que deve acontecer, não é, Fernando? No meio do ano que vem. Mas a construção já está sendo feita, muitas coisas já estão sendo adiantadas dentro do programa, mas efetivamente esse é um processo de construção coletiva que nós precisamos envolver cada vez mais servidoras, servidores magistrados e magistradas e esse seminário marca esta etapa, uma nova etapa do programa, uma etapa que nós queremos especialmente envolver o primeiro grau. Tenho dito que no segundo grau, aqui no tribunal, as pessoas já sabem do programa, já participam do programa, já opinam sobre ele, mas nosso grande desafio é levá-lo para o primeiro grau, é interiorizar essa discussão, é ouvir os servidores, servidoras, magistrados e magistradas e poder, de alguma maneira, refletir no programa os seus desejos, os seus percalços, enfim, e é por isso, inclusive, que a próxima mesa tem a participação dos servidores e também dos magistrados através das suas associações. Bom, vamos começar pelos pressupostos que levaram à gestão, e eu estou me atrapalhando aqui com isso, se alguém puder me ajudar. Obrigado, Marcão. Os pressupostos, então, acho que ficou muito pequeno aí para vocês verem, o que que, de fato, motivou a gestão a construir um programa de modernização e a buscar parceria de um banco interamericano como o BID no financiamento desse programa, da execução desse programa. Primeiro, a justiça digital como uma realidade inescapável ao que é determinante pelo Conselho Nacional de Justiça através de diversas resoluções e recomendações, especialmente com o programa Justiça 4.0, que nós não tínhamos menor condição de aderir da forma que estávamos há dois anos atrás, então, daí a necessidade de fazer um programa de modernização que incluísse a gestão como um todo, mas, sobretudo, também, as áreas do tribunal, um enorme atraso do Tribunal de Justiça nesse sentido, vejam, senhores e senhoras, que no início da gestão do desembargador Fábio, 75% do nosso acervo ainda estava em papel, estamos falando de 2022, sendo que o PJE, a obrigatoriedade dele vem desde 2013, os resultados alcançados pelo tribunal nos indicadores todos do CNJ, nós estamos falando de produtividade, no âmbito da governança, no âmbito da TI, estando o Espírito Santo de forma vergonhosa em vários anos seguidos, em último lugar desse ranking, a ausência de condições objetivas do tribunal para a transformação digital, e aqui a gente estava falando de parque tecnológico defasado, não à toa, nós precisamos renovar esse parque como condição objetiva para iniciarmos o programa, o quadro reduzido de pessoal na área de TI, foi dito aqui já várias pessoas que me antecederam a começar pelo próprio desembargador Pedro sobre a necessidade da reestruturação da TI, uma questão orçamentária, não que isso seja o absolutamente determinante, mas é uma questão, nós não tínhamos ali naquele momento uma condição orçamentária imediata para os investimentos necessários nessa área, o nosso planejamento estratégico, é importante dizer isso, o programa de modernização ele tem um alinhamento total e por isso a nossa sinergia e por isso a presença tão forte da Rita e da assessoria como um todo na construção do nosso programa, porque ele dialoga diretamente com os grandes objetivos colocados no nosso planejamento estratégico que vai até 2026, o apoio do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça na articulação com o BID e aqui faço referência especialmente à figura de doutora Trícia Navarro que não pôde estar conosco mas gostaria muito de ter estado mandou várias mensagens que naquele momento doutora Trícia estava no CNJ e foi ela que construiu a grande ponte com doutora Fátima em especial Rodrigo Serrano e depois todos os outros que vieram nos primeiros dias da gestão da atual gestão pode passar para mim por favor a opção então pelo BID por que o Banco Interamericano poderiam perguntar mas por que a gente não faz um programa doméstico um programa caseiro um programa de modernização aqui interno e busca recursos do próprio orçamento para esse programa de modernização por que a gestão então toma essa decisão de buscar o financiamento com o BID primeiro nós precisávamos de uma folga orçamentária para isso sem comprometer os investimentos já postos no planejamento da gestão daí a necessidade e a possibilidade de construirmos essa alternativa orçamentária por uma por um financiamento e um financiamento com o BID que tem taxas de juros em média muito mais vantajosas do que operações de crédito nacional nacionais a experiência do banco eu acho que aqui é a questão central que para nós é fundamental a questão orçamentária nós poderíamos até pensar numa alternativa caseira assim poderíamos fazer o próprio presidente chegou a cogitar essa possibilidade de fazer gestão junto ao executivo e conseguir um orçamento maior para esse investimento na tecnologia poderíamos ter essa possibilidade mas o que mais foi importante para a gestão fazer esse contato com o BID foi a experiência de transformação digital em especial da justiça que o banco tem na América Latina na região que estamos inseridos e portanto realidades muito próximas daquela que vivemos aqui em especial no Espírito Santo aí a gente está falando de projetos como o Maurício falou na mesa anterior de apoio que o banco deu na transformação digital da justiça na Argentina no Equador em Honduras na Colômbia no Peru em vários países aqui da nossa região a transferência deste conhecimento então entender que nós vamos passar vários outros tribunais vários outros países já passaram passaram bem portanto tem um caminho seguro para ser seguido esse caminho seguro o banco pode nos indicar e mais pode transferir esse conhecimento através dos seus consultores para a nossa casa para os servidores servidoras magistrados e magistradas que vão conviver com esses consultores ao longo dos próximos cinco anos quando começarmos a executar o programa termos uma linha de crédito no banco e essa linha de crédito aqui o Fernando Cafferata fazia referência na sua fala agora uma linha específica para a modernização do sistema de justiça e segurança e é importante que a gente também faça essa colocação diferente de outros tribunais que já fizeram contratos assinaram contratos com o banco o Espírito Santo é o primeiro a aderir a esta linha de financiamento de modernização da justiça e segurança outros tribunais o fizeram na linha específica de digitalização o que significa isso? Significa que no nosso caso o nosso programa vai além de um debate em torno da digitalização nós estamos preocupados e vocês verão logo em seguida com a reorganização também da nossa gestão estamos preocupados com a governança do tribunal estamos preocupados em transformar não apenas digitalizar mas realmente construir uma transformação digital que passa também por uma transformação da cultura uma transformação organizacional uma nova forma de se fazer justiça e claro também de se acessar a essa justiça bom pode passar sou eu que tenho que passar na igreja acho que eu consegui ok o projeto então de financiamento como que ele foi construído primeiro tomada a decisão pela alta administração desembargador Fábio desembargador Pedro nos primeiros dias da gestão ainda pós natal Fátima está aqui que não me deixa mentir porque foi testemunha dessa primeira reunião acho que 27 de dezembro de 21 estávamos fazendo uma reunião online porque tínhamos a possibilidade de fazer a apresentação da nossa carta consulta em janeiro ou fevereiro de 22 para o ministério do planejamento então tomada a decisão pela alta gestão vamos fazer o programa de modernização vamos buscar o apoio do banco o passo seguinte foi a negociação com o governo do estado porque o tomador do empréstimo é o governo do estado é o estado do espírito santo por isso nós precisávamos do apoio do governador do estado presidente então faz essa conversa governador adere a decisão adere ao projeto diz vamos juntos ambos fazem uma manifestação de interesse ainda em dezembro de 21 para o banco dizendo gostaríamos de aderir a essa linha de financiamento vamos juntos construirmos o programa de modernização em seguida a essa esse chamado que o presidente fez e aqui eu preciso novamente fazer o registro é importante que a gente não deixa que isso se perca na história naquele momento ainda em janeiro de 22 foi formado um grupo de trabalho para construir junto com Fátima e outros consultores a nossa carta consulta a carta consulta é uma síntese de um programa que é isso que nós estamos construindo para que a gente consiga aprovação do governo federal porque se trata de um financiamento internacional precisa do governo federal como o garantidor dessa operação de crédito e aí foi formado um grupo de trabalho no qual eu participei junto com a Arimateia Rita Almeida e Luciana Matos deve estar aqui também querida Luciana está ali assessora do comitê de governança em TI e durante 30 dias consecutivos sem parar sábado e domingo sob a coordenação de Fátima Cartacho nós construímos não sei se alguém já bateu o nosso recorde BID pelo menos não me deu essa informação conseguimos construir uma carta consulta em tempo recorde em 30 dias tínhamos a carta para apresentar ao Ministério do Planejamento para conseguirmos essa autorização eles estão balançando a cabeça dizendo que o Espírito Santo ainda é o recordista nesse sentido então eu quero fazer esse registro porque é muito importante dizer quem é que estava construindo isso desde o primeiro momento bom feito então a carta consulta nós transformamos a carta consulta em um programa de modernização uma coisa espelha a outra esse programa de modernização foi aprovado pela resolução 006 de 2023 pelo Pleno do Tribunal o que significa que o programa de modernização as ações que nós estamos propondo e vamos apresentar em seguida essas ações serão executadas por quê? porque ainda estamos dependendo da aprovação do Senado Federal próximo passo é a aprovação do nosso projeto pelo Senado Federal a negociação com o governo federal e a aprovação pelo Senado é possível que o Senado não aprove e aí? o Senado não aprovou vocês não vão fazer o programa de modernização? não vamos fazer o programa de modernização ele já está instituído já há uma equipe dedicada a isso como eu falei da qual eu tenho a honra de fazer parte como coordenador nós vamos seguir essa equipe já está dedicada a isso vamos buscar alternativas ao financiamento mas o programa já é uma decisão de gestão tomada então isso é muito importante registrar nós não estamos dependendo exclusivamente da aprovação do contrato com o BID para aí construirmos o programa não o programa está posto a equipe está colocada nós queremos muito estamos envidando todos os esforços para que seja feito por meio do contrato com o BID mas se eventualmente alguma coisa der errado a gente vai buscar o plano B porque o programa precisa ser feito é contingente e aí sim falei já da carta consulta quero apresentar como é que o programa está colocado hoje bom gente preciso também fazer uma observação o programa não está a gente tem falado muito sobre isso né Fernando a gente não está escrevendo sobre pedra pelo contrário nós estamos construindo o programa se a gente comparar e Fátima que tem todo esse histórico é capaz de fazer isso a primeira versão lá de janeiro de 22 com o que nós estamos neste momento em Washington na diretoria do banco analisando a atual versão do programa é muito diferente é muito diferente houve um amadurecimento imenso da nossa equipe do tribunal especialmente da gestão em torno dos problemas que nós tínhamos e das soluções que nós precisamos e isso já é um enorme ganho é importante dizer que desde o primeiro momento o banco disponibilizou consultores que já estão trabalhando conosco olhando para a realidade do tribunal pensando esses grandes problemas e pensando as grandes soluções mas isso não está escrito sob pedra o que significa que esse novo momento essa nova etapa que eu estou me referindo de levar para o primeiro grau de ouvir todas as partes que serão impactadas no programa nós precisamos fazer isso ser refletido dentro do programa a ser executado nos próximos cinco anos hoje o programa tem dois grandes componentes então dois grandes guarda-chuvas cada um deles compondo uma série de ações um deles pensando mais internamente ações mais voltadas para a gestão mais voltadas para a nossa reestruturação aqui em termos de gestão e outro componente uma série de ações pensando na nossa atuação para fora nossa relação com o nosso usuário com o cidadão com a cidadã que precisa efetivamente também ser vista como parte absolutamente fundamental do processo de transformação da justiça o primeiro então eficiência operacional na gestão judiciária percebam que ele tem o maior quantitativo inclusive de valor dentro do programa são 29 milhões de dólares para esse primeiro componente e o segundo componente acesso e transparência na entrega de serviços judiciais quando então a gente pensa essa nossa relação para fora com 14 milhões de dólares o objetivo do programa está aí é garantir a modernização do tribunal de justiça por meio de ações coordenadas de aperfeiçoamento de instrumentos de governança de transformação digital e de gestão estratégica pensando em elevar a nossa eficiência e também ampliar o acesso à justiça nesse primeiro ponto ficou realmente muito pequenininho mas eu vou traduzir para vocês nesse primeiro componente que é a eficiência operacional da gestão quando a gente olha para dentro de casa e vê os nossos desafios os nossos gargalos da nossa gestão como que isso impacta no acesso à justiça como isso impacta no nosso atraso em termos de cumprimento das metas do CNJ a gente pensa em construir um novo modelo de governança para o tribunal esse novo modelo de governança inclui a revisão da nossa arquitetura institucional então nós estamos sendo bastante audaciosos em propor uma reorganização administrativa do próprio organograma do tribunal há setores que fazem ainda sentido numa futura transformação digital num tribunal completamente digital há setores que vão ser demandados e que hoje não dão conta que precisam portanto ser criados como pensar essa nova estrutura diante dessa nova justiça que se apresenta mais do que isso depois dessa nova reorganização do organograma pensar nos grandes macro processos nos processos que de fato fazem com que a nossa gestão funcione como eles estão colocados hoje vão fazer sentido para uma nova justiça que se coloca ou não depois por último dentro desse modelo de governança um novo plano de cargos e salários para servidores do poder judiciário em seguida nesse componente um plano de gestão de mudança não vou falar muito sobre esse ponto porque temos uma mesa específica para isso na sequência política de cibersegurança implantada sistemas administrativos integrados aqui a gente tem dezenas de servidores e servidoras que padecem desse problema de ter que alimentar vários sistemas às vezes com a mesma informação especialmente no campo administrativo então como que a gente tem o desafio de implementar uma solução que faça com que esses sistemas todos dialoguem entre si governança de dados que também já foi mencionado aqui desembargador Pedro na fala dele dizia que se nós tivéssemos como informar os dados reais para o CNJ possivelmente não estaríamos em último lugar por exemplo em produtividade estamos assim porque possivelmente os nossos dados não correspondem à realidade dos fatos e não temos isso porque não temos nenhuma governança sobre esses dados não temos uma política de dados efetivamente implantada infraestrutura tecnológica modernizada a gente já modernizou o parque nesse ano mas por uma recomendação do CNJ a gente precisa fazer isso de forma reiterada contínua então ao longo dos cinco anos a ideia é também refazer uma nova renovação do parque arquitetura corporativa definida pensando também nessa área de TI ambiente tecnológico em nuvem implantada vocês acompanharam também na mesa pela manhã desembargador Pedro falando que nós já migramos o PJE mas a ideia ao longo dos cinco anos é que a gente faça a migração de todos os nossos dados de todos os nossos sistemas para a nuvem a ponto de chegar ao fim do programa com o data center completamente desativado soluções tecnológicas de inteligência artificial estamos aí também apontando para a possibilidade de trazer inteligência artificial para a prestação jurisdicional considerando que outros tribunais já o fazem com segurança necessária digitalização dos processos físicos vocês poderiam dizer mas como vocês estão colocando isso daí se a gente já está finalizando a digitalização porque essa é a nossa grande contrapartida todo contrato com o banco exige que o mutuário faça uma contrapartida o que você pode dar em troca a esse investimento que vai ser feito na sua instituição e o que nós estamos garantindo é que a digitalização que já está quase sendo finalizada é a grande parte da contrapartida que o tribunal entra nesse contrato soluções de tecnologias verdes aqui também o tribunal aponta não só para aquela questão que o Fernando falou da justiça climática mas aponta também dentro do aspecto da gestão um compromisso com essa questão da sustentabilidade que é também a pauta do dia a ordem do dia para todo o poder público para a sociedade de um modo geral mas como poder público ainda mais forte a ideia aqui é que a gente possa ser o primeiro tribunal completamente aderente às tecnologias às vezes desde a questão da energia também a gente já está fazendo as placas solares energia limpa como também a troca da iluminação várias iniciativas que estão dentro dessa ação o próximo eu tenho que terminar agora senão o desembargador William abre um processo já vai ser o primeiro processo na corrigedoria por não cumprimento do tempo regulamentar mas já estou terminando desembargador o outro eixo como eu disse é esse eixo que pensa as nossas ações mais em relação à prestação jurisdicional a relação com o usuário atendimento à população modernizada então de que maneira a gente se comunica com o nosso usuário seja através de aplicativos a ser impostos alguém também mencionou isso na mesa salvo engano a defensoria pública as pessoas fazem tudo por um aplicativo do celular mas elas ainda não ingressam com uma ação elas ainda não têm informações do andamento do seu processo com a rapidez e a facilidade que ela pede comida ou que ela faz uma compra em três cliques pelo aplicativo a ideia é que a gente possa construir também iniciativas nesse sentido um programa de acessibilidade aqui é importante dizer que nós estamos pensando a acessibilidade da sua forma mais ampla a acessibilidade comunicacional a acessibilidade no âmbito do acesso físico mesmo por isso nós vamos fazer 15 obras porque também nesse aspecto o tribunal está em último lugar de acessibilidade então a ideia é que a gente escolha mais ou menos mapeados 15 fóruns com maior fluxo de pessoas para que esses fóruns sejam completamente adaptados dentro da regulamentação do Conselho Nacional de Justiça mas também pensar no nosso portal pensar em várias formas de garantir essa acessibilidade e também as novas tecnologias né pensamos aqui em ações de accountability estamos falando de transparência estamos falando da ouvidoria estamos falando de acesso direto da população ao tribunal no aspecto da informação da prestação de contas das nossas ações de tudo que é feito aqui como é feito e portanto isso também está previsto dentro do nosso plano do nosso programa ações de aperfeiçoamento de respostas à justiça climática e aqui está talvez o grande diferencial não é Fernando Fernando diz que Washington está com todos os olhos em relação a esse produto o que o tribunal de justiça do Espírito Santo pode ensinar para o Brasil porque quase não temos ações nesse sentido o STF acabou de fazer um grande seminário sobre justiça climática instando os tribunais a pensar sobre o tema a criar ações sobre isso e o nosso desafio é ser o pioneiro nesse sentido vivemos no Espírito Santo há não muito tempo as consequências do desastre de Mariana e percebemos como que isso rebate na justiça com demandas predatórias com inúmeras questões que a justiça precisa estar preparada em função da questão das mudanças do clima ou questões relacionadas à pauta ambiental acesso à justiça com a perspectiva de gênero também estamos pensando em várias ações com esse olhar especialmente num estado como o nosso que já figurou entre os estados mais violentos para as mulheres viverem no Brasil então temos esse compromisso de construir ações também com essa perspectiva e para que a desembargadora Janete não também abra um procedimento conosco nós colocamos lá a política de mediação de conflito como uma questão e não só estou aqui fazendo uma brincadeira mas não é só porque precisamos de fato falar sobre isso mas porque é o futuro da justiça o futuro da justiça não passa só pela transformação digital pela inteligência artificial mas passa por uma nova forma também de se relacionar com as partes e a mediação é sem dúvida alguma o caminho nesse sentido eu termino então já apresentando os dados gerais nós estamos falando de um valor de quase 45 milhões de dólares com contrapartida então estamos falando de um empréstimo de fato de 35 milhões e 300 mil dólares e uma contrapartida em torno de 8 milhões e 800 mil dólares prazo de financiamento ou prazo de execução melhor dizendo 5 anos que também é um prazo de carência então a gente começa a pagar depois da finalização da execução do programa e são 20 anos de amortização e lembrando de uma questão fundamental porque vocês também poderiam pensar sobre isso como que isso impactará no futuro o nosso orçamento nós temos um termo de cooperação técnica com o governo do estado e o governo do estado assumindo o pagamento dessa dívida para o poder judiciário sem que isso interfira no orçamento do poder judiciário então a dívida realmente está sendo assumida por completo pelo governo do estado do espírito santo sem que isso comprometa o futuro do orçamento do poder judiciário por fim essas etapas aí acabei já falando sobre elas nós estamos exatamente nesse momento aqui de setembro a dezembro de 23 onde o banco está fazendo a análise do projeto esse projeto volta agora para o Brasil vai para o ministério do planejamento e também para o ministério da fazenda onde precisam ser feitas as negociações das cláusulas contratuais feita a minuta da cláusula do contrato isso vai para o senado federal para aprovação e em seguida a assinatura a nossa expectativa é que isso seja feito até julho junho julho de 24 para que a gente assine o contrato meados do ano que vem e no segundo semestre a gente passe efetivamente a executar o promojuiz no próximo semestre o que nós vamos fazer internamente nós vamos como eu disse levar essa discussão para o interior do estado ouvindo cada vez mais servidoras servidores magistrados e magistradas e posso adiantar aqui Fernando acho que posso que o banco já vai colocar a partir de janeiro consultores com tempo dedicado exclusivamente ao Espírito Santo para que a gente possa antecipar os principais termos de referência para que a gente não perca tempo no momento que a gente já tiver o contrato assinado no momento do contrato assinado a gente já vai ter vários termos de referência para pedir o primeiro desembolso e já começar a executar o programa então a ideia é que nós tenhamos já três consultores que vão trabalhar conosco no próximo semestre para preparar esses termos de referência então temos muito trabalho precisamos muito de todos e todas eu me coloco à disposição como coordenador da UCP a nossa sala é do lado da Secretaria Geraldo entre a Secretaria Geral e a Assessoria de Planejamento ali a sala da Rita que vocês conhecem bem especialmente nesse momento do prêmio então a gente está ali espremido entre a Secretaria Geral e a Assessoria nos procurem estamos absolutamente à disposição e isso só vai funcionar se nós tivermos o envolvimento de todas e todos por isso meu muito obrigado pela adesão de todas e todos nesse seminário falei demais desembargador William muito obrigado obrigado a todas e todos bem a questão do tempo não é a volta da tão maldita e mal falada censura o tempo foi fixado pela organização por você mesmo é autocensura gente vamos ouvir agora o nosso colega cientista Carlos Vinícius Arimatea cientista da computação com especialização em gestão de tecnologia da informação possui ampla experiência no ecossistema de justiça destacando-se por sua contribuição na digitalização do serviço do judiciário em especial do PJR atualmente é secretário de tecnologia da informação do tribunal de justiça do estado do espírito santo e também já exerceu a função de coordenador de infraestrutura e desenvolvimento de sistemas é a nossa cabeça pensante com a palavra obrigado barco do William boa tarde a todos voltando ao almoço agora eu costumo botar no slide uma surpresa um código por favor preste atenção vi que muitos estão atentos aos nossos colegas que foram palestras excelentes até então e no final quem me falar esse número vai ganhar um brinde pode me procurar ok muita atenção na apresentação bom eu não consigo fazer um cumprimento tão bom quanto meu amigo Bruno então vou meter a mesa agradecer o esbargador William Fernando e o meu amigo Bruno e uma rápida história a respeito de mediação que realmente funciona hoje eu tentei aplicar a técnica nós fomos almoçar estávamos comendo moqueca e o Maurício e o Bruno estavam na indecisão de quem ficaria com o último prato eu me ofereci como bom mediador para poder ficar com o prato para não causar nenhum tipo de constrangimento entre os dois mas infelizmente chegaram a um consenso e o Maurício ficou com o prato então realmente a mediação é algo que funciona eu vi hoje acontecendo na prática bom de fato a experiência que nós temos ao longo dos últimos anos aqui no judiciário é prazerosa a gente tem contribuído eu e minha equipe com o apoio de toda instituição logicamente não fazemos nada sozinho na digitalização dos serviços nós vamos apresentar aqui um pouco um cenário onde nós estávamos para onde nós estamos indo os benefícios da justiça no cotidiano do judiciário e da população mas também aquilo que foi dito hoje também a relevância de a gente continuar é algo contínuo o investimento em tecnologia não se esgota o Tribunal de Justiça está de fato atrasado por relação aos outros tribunais foi dito que nós estamos no último lugar isso não é motivo de orgulho por nenhum de nós e nós na verdade utilizamos isso como combustível para buscar soluções inovadoras apoio externo como o apoio do BID nós acreditamos que a experiência de especialista como foi dito o currículo do Maurício do Fernando para se ver por si só já é quase uma palestra então são especialistas de políticas públicas eles têm condição de nos apoiar tem experiência em outras instituições na América Latina públicas então nós precisamos aproveitar esse momento e todos estarmos juntos e abraçar esse momento de mudança falando um pouco sobre o judiciário no Justiça e Números que foi apresentado algumas informações a respeito do número de casos novos no judiciário no ano passado o recorte em 2022 do Justiça e Números foi publicado em 2023 o judiciário como um todo teve um aumento de 10% no número de processos um aumento significativo é um aumento como foi dito eu acredito que não vai ser na entrada somente de novos servidores e magistrados que a gente vai conseguir superar e vamos conseguir atender essa demanda com a digitalização o serviço fica cada vez mais acessível isso é muito positivo em contrapartida também aumentamos a entrada de novos processos e a justiça como já foi demonstrada aqui por vários indicadores por várias apresentações não tem conseguido dar conta dessa demanda vou voltar um pouco ao tempo eu estou falando um pouco há um ou dois anos atrás o Tribunal de Justiça ele estava sofrendo ainda continua sofrendo nós não conseguimos resolver todos esses problemas mas melhoramos de forma significativa nós estávamos no sentido muito angustiados eu particularmente como secretário de tecnologia da informação porque eu estava enxergando que a TI não estava tendo condições estruturais de apoiar a instituição nas suas políticas de expansão do PJE digitalização de processos as constantes quedas do nosso principal sistema do PJE a lentidão impactava o dia a dia dos magistrados dos servidores dos advogados eu recebo e continuo recebendo hoje com menos frequência diversas mensagens de manhã de tarde de noite de problemas no sistema e isso de fato eu recebi até de um magistrado o doutor Ronaldo um depoimento um áudio dele que me marcou muito já até compartilhei com alguns colegas na minha equipe onde ele falava e só cerca de um ano e meio atrás que ele não conseguia trabalhar no horário de expediente ele tinha que agendar as audiências para a parte da tarde ele tinha que trabalhar de casa de manhã ou à noite e ele estava falando que estava chegando ao esgotamento porque não tinha condição de atuar de fazer a jurisdição no horário de expediente regular dele então imagine o transtorno que esse magistrado os servidores das suas unidades uma remarcação de audiência o transtorno que isso tem para um jurisdicionado de fato é algo impactante a tecnologia quando ela não consegue dar o suporte necessário ela tem um lado muito negativo ela acaba de fato precando a justiça isso é muito sério e tudo isso logicamente chegando a uma baixa produtividade que os nossos indicadores demonstram e a falta de ferramentas para os nossos servidores magistrados é a grande causa ou tem uma grande participação nessa questão bom o que que aconteceu então quando nós chegamos numa situação onde o PJE não podia ser mais implementar nenhuma vara um processo digitalizado representaria um impacto enorme na nossa infraestrutura não tínhamos recursos computacionais suficientes para conseguir continuar avançando enquanto isso estavam sendo cobrados pelo CNJ de forma correta porque estávamos atrasados pelas diversas razões a instituição de fato ela se uniu e mudamos um pouco aquela questão daquele cabo de guerra que o problema é de uma área o problema é de outra não a instituição entendeu que o problema de fato é nosso de todos nós e aí nós nos unimos fizemos um plano emergencial esse plano emergencial ele já nesse curto tempo já temos já colhido frutos já na nossa área de tecnologia no dia a dia do usuário para a população e eu vou falar um pouco desses de dois grandes projetos que eu acho que eles representam bem o que eu estou querendo dizer um deles é a computação em nuvem a ida do nosso ambiente do nosso data center que ele ficou hoje aqui atrás onde nós estamos todos os nossos sistemas ficavam dentro desse ambiente quando a gente fala parece ser uma coisa muito subjetiva e de fato a migração dos nossos sistemas principalmente do PJT que aconteceu no ano passado para quem usa o sistema foi vocês dormiram acordaram e o sistema que estava aqui dentro ele foi para um provedor em nuvem em vários data centers poderia estar em São Paulo Rio de Janeiro onde o provedor em nuvem que é a AWS que nós estamos utilizando hoje o serviço possui foi pareceu algo simples do ponto de vista do usuário mas foram meses de trabalho de uma equipe que se empenhou bastante para que o judiciário saísse de uma situação de fato de risco operacional que é o que nós vivíamos nós teremos um problema grave se o data center parasse de funcionar ficaremos dias sem o sistema no ar se sofrêssemos um ataque hacker e ainda temos esse risco que é um risco constante ninguém está totalmente isolado no mundo hoje ficaríamos meses sem os nossos dados talvez nem conseguiríamos recuperar os nossos dados a infraestrutura de fato era uma infraestrutura muito defasada com muitos riscos operacionais e essa migração ela proporcionou ela habilitou de fato o judiciário a destravar o avanço do PJE a destravar o avanço da digitalização e eu acho que não preciso falar que todos que estão aqui são magistrados servidores utilizam o sistema com todas as suas limitações todos os seus problemas sistema perfeito não existe sistema perfeito é o que eu não tenho porque todos os tribunais nós conhecemos tem problemas também com os seus sistemas então o PJE com todos os seus todos os seus problemas ele teve trouxe um grande avanço para o judiciário e o que permitiu isso foi de fato o uso da computação em nuvem que é um recurso para o usuário meio abstrato mas que permite que a gente tenha recursos computacionais com a segurança que de fato os processos judiciais requerem a nuvem também além de todos esses benefícios que eu falei ela trouxe para o judiciário uma economia de recursos quando comparado a necessidade de investir num data center local um data center ele tem que receber um aporte um investimento de uma série de equipamentos que ficam lá dentro storage servidores de rede equipamentos de rede servidores e o somatório de um investimento que o tribunal precisaria fazer e fazer um desembolso provavelmente num período curto de um a dois anos com a contratação que nós fizemos da computação em nuvem nós conseguimos economizar 13 milhões para o tribunal ao longo dos três anos dos próximos três anos isso gerou uma economia em torno de 58% para o investimento que deveria ser feito se a escolha fosse outra então além da questão técnica do ganho imediato que nós tivemos nós também tivemos economia para os cofres públicos os resultados a melhoria da performance do PJT como já disse o aumento da produtividade e segurança dos dados e os recursos disponíveis para de fato extravar a digitalização e o avanço do PJT que já foi dito então hoje o PJT está na nuvem uma figura representativa apenas não é assim que ele está lá mas é uma figura que a gente representa e foi com muito custo que nós fizemos essa migração e foi realmente num tempo muito curto a curva de aprendizagem da equipe diante do cenário que nós vivimos de risco ele precisou ser acelerado a equipe criamos uma força tarefa e conseguimos fazer essa migração em torno de 90 dias outro exemplo também do que a justiça pode usufruir da tecnologia para a mudança da forma de trabalho que nós falamos um pouco do PJT digitalização de processos e o fórum digital acho um caso um pouco mais interessante porque ele também muda um pouco a forma do judiciário de funcionar ele já começa a trabalhar com a otimização já existem secretarias unificadas mas cada unidade judiciária tinha sua secretaria com a instituição do fórum digital nós usamos o espaço menor nós usamos houveram redução de fluxo houve uma redução de 67% do fluxo de pessoas uma redução da necessidade de espaço físico do fórum civil de Vitória redução de consumo de água de papel então os ganhos que a tecnologia também trazem não são só os ganhos de produtividade mas também o ganho na economia dos recursos e também um ganho acho na qualidade de vida dos servidores e magistrados que lá trabalham que todos os que falam nós ouvimos falar muito bem da nova estrutura com relação ao anterior então acredito que a tecnologia tem uma grande participação também nessa mudança judiciária nessa forma nova que o judiciário tem que trabalhar o próprio Justiça e Números também apresenta um dado muito interessante lembrando recorte de 2022 não havíamos ainda as unidades criminais implementadas nem todas as unidades estavam com PJE mas o recorte e uma observação que o CNJ faz no seu relatório Justiça e Números é que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo naquele momento que foi computado dado os processos físicos do tribunal levavam em torno de 66 meses para tramitar e os processos eletrônicos estavam demorando cerca de 20 meses é uma diferença gritante com relação físico ao eletrônico relatório oficial Justiça e Números 2023 quem tiver interesse e ler eu recomendo bom e agora aparentemente para um leigo pode parecer que nós já resolvemos todos os nossos problemas estamos com PJE implementado processos digitalizados não temos nenhum tipo de problema para resolver mas aí que está o grande engano nós só estamos começando então todo esse trabalho que nós fizemos nos últimos anos ele não é uma linha de chegada na verdade é um ponto de partida nós precisamos melhorar na qualidade dos nossos dados nós temos muitas inovações para serem implementadas no judiciário uso de inteligência artificial para de fato automatizar tarefas que hoje são realizadas por servidores tarefas desculpe eu engloajar muitas vezes burras não precisariam estar sendo realizadas para o estagiário nem para o servidor nem mesmo para o magistrado o magistrado às vezes fica perdendo seu tempo tarefas poderiam ser realizadas por algum script e não estou falando nenhuma inteligência artificial de fato muito inteligente rotinas básicas podem ser otimizadas com soluções que já estão disponíveis em outros tribunais e o que é a transformação digital? o Dr. João Thiago foi muito catedrático eu acho que não preciso nem falar ele explicou muito bem o que é a transformação digital mas não é simplesmente pegar o processo digitalizar e colocar no PJT que nós fizemos a transformação digital transformação digital é todo mundo entender que de fato passa por um grande processo de mudança na forma de trabalhar com o uso da tecnologia tecnologia fazendo parte dessa mudança como fio condutor dessa mudança mas que os tomadores de decisão todos que estão fazendo parte do Poder Judiciário precisam entender que vocês também são agentes de mudança vocês fazem parte dessa mudança e são atores que precisam ser ativos nessa mudança então é muito importante a gente ter isso em mente porque sem isso nós não vamos conseguir de fato fazer a transformação digital do Poder Judiciário então o Fórum 100% Digital é um exemplo de uma pequena mudança que nós já fizemos unificação de secretarias mas nós podemos sim avançar com o uso da tecnologia em mudanças mais profundas que tragam de fato o benefício do Judiciário economia de recursos e também o benefício para a população esse é um estudo na verdade é uma matéria de um estudo que foi feito por uma grande empresa de consultoria que ela fala a respeito da transformação digital o foco desse estudo se aplica à iniciativa privada mas eu acredito que eu posso trazer alguns pontos para demonstrar pontos relevantes que nós precisamos tratar também no Judiciário o primeiro deles é a consciência da mudança eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui hoje olhando para o Judiciário eu acho que como o Fernando falou bem todas as falas foram bem abertas bem transparentes todo mundo sabe das limitações todos sabem das dificuldades e o primeiro passo é a gente entender que isso é um fato é uma realidade nós precisamos reconhecer isso para mudar a vinculação da estratégia ao negócio o Judiciário precisa saber para onde ele vai porque nós estamos comprando computadores colocando PJT na nuvem digitalizando processos por qual motivo? para melhorar a vida do cidadão? para poder tramitar mais rápido o processo? mas eu estou medindo isso? isso está sendo medido? está sendo efetivo? o dinheiro que eu estou investindo está tendo retorno? isso precisa estar alinhado a uma estratégia maior institucional não é simplesmente fazer projetos isolados esperar que eles vão ter o retorno no final do ano se você não faz essa medição e de fato não esteja alinhado a estratégia maior da instituição centralizado no cliente aquele cidadão foi dito a respeito de experiência do usuário então nós precisamos nos preocupar mais para quem está entregando o serviço que é a população que é o usuário fim o usuário do nosso sistema ele precisa ser ouvido precisa ser inserido nesse processo para que saiba o que está acontecendo precisamos coletar feedbacks a um certo distanciamento da população com o judiciário para entender a satisfação a insatisfação os anseios dos usuários da justiça foco na geração de valor o que nós estamos entregando está gerando resultado que resultado como disse precisamos medir e avaliar de forma pragmática se as iniciativas do judiciário os projetos estão de fato tendo retorno esperado estrutura temos capacidade estamos preparados cada sistema cada inovação cada serviço novo que é colocado pelo judiciário precisa ser suportado não só com computador não só com impressora mas com magistrado com servidor com estagiário com sistema quem cuida do sistema as equipes por trás conseguem dar o suporte para um novo serviço colaboração entre negócio e tecnologia durante um tempo como o próprio esbargador disse havia um distanciamento muito grande de fato entre a tecnologia e a área de negócio a área afim esses muros vêm caindo vêm se derrubando cada vez mais essa sinergia vêm existindo e essa sinergia está permitindo que nós façamos essas entregas que essas priorizações sejam feitas que a área de tecnologia seja entendida que sejam vistas as limitações que nós temos de pessoal e daí a instituição de fato mirar aqueles grandes projetos que vão ser relevantes e de certa forma blindar a TI para que ela possa focar naqueles projetos porque pedidos demandas vão existir muitas delas na verdade ou quase todas elas são demandas que de fato tem a sua justificativa mas infelizmente nesse momento hoje nós não temos capacidade de atender todas talentos como foi dito transformação digital são para as pessoas feitas por pessoas e para isso acontecer precisamos ter pessoas capacitadas treinadas precisamos ter talentos nas mais diversas áreas para garantir que isso seja perente e a mentalidade baseada em dados o judiciário do Espírito Santo nós temos uma dificuldade muito grande de nos conhecer nós não temos números que sejam muito exatos ou confiáveis com relação a nossa situação atual entra ano sai ano a cada inspeção do CNJ nós passamos pelo mesmo problema divergência de números diversas fontes de dados diversos controles paralelos são necessários de ser feitos por falta de confiança nos dados oficiais isso gera um grande problema porque de fato nós não nos conhecemos um desembargador um juiz às vezes não sabe quantos processos tem na unidade dele como tomar uma decisão como o judiciário vai de fato instalar uma unidade judiciária se ele não sabe quantos processos aquela região tem tipo de processo se esses dados não são confiáveis será que nós estamos tomando as melhores decisões os desafios então tudo isso que eu falei a relevância da tecnologia que foi dita a necessidade de se investir então estamos captando esse recurso com o BID estamos pegando o conhecimento do BID estamos buscando as melhores práticas de outros tribunais mas nós temos um desafio tremendo para poder suportar tudo o que está por vir o primeiro deles é o desempenho disponibilidade como diz cada serviço novo precisa de uma equipe por trás cuidando o sistema não é simplesmente algo que você coloca instala e ele nunca mais precisa de manutenção o exemplo no celular de vocês pega um aplicativo qualquer de banco um aplicativo de uma empresa aérea quase toda semana seu celular está lá nova atualização de aplicativos nova atualização de aplicativos são erros problemas melhorias isso no universo concentrado de um aplicativo imagine uma aplicação como PJT da robustez dela e todos os outros sistemas do judiciário a mesma coisa precisa acontecer só para vocês entenderem um pouco a complexidade segurança foi dito o MP sofre mais de mil tentativos por dia de ataque tribunal de justiça também essa mesma realidade tivemos exemplos aqui do lado TRT ficou parado semanas por conta de um ataque CNJ já sofreu ataque TJ Rio de Janeiro N tribunais já sofreu ataques severos que impactaram a prestação jurisdicional quanto mais a dependência tecnológica como dito o doutor João Tiago mais relevante mais importante mais preocupante será mais vigilante devemos ser por relação aos nossos sistemas governança de dados disse agora há pouco inovação por conta da nossa falta de capacidade de conseguir entregar as aplicações básicas do dia a dia nós pecamos nessa parte da inovação nós precisamos cuidar do que está já no ar nos principais sistemas e a inovação ela acaba ficando para trás então nós precisamos buscar novas ferramentas novos métodos novas soluções para que de fato a gente consiga sair da situação como nós estamos hoje inteligência artificial tão querido tão amado por todos tão necessário para a justiça vários tribunais já tem diversas iniciativas na área de inteligência artificial mas nós temos um dever de casa antes para ser feito saneamento da nossa base de dados garantia da segurança dos nossos dados a confiabilidade do que a gente está entregando então existe a possibilidade inclusive eu acho que um curto espaço de tempo com soluções pontuais mas o uso da inteligência artificial como alguns tribunais já estão utilizando está um pouco mais distante para o tribunal de justiça do Espírito Santo é um trabalho que a gente precisa fazer prévio para que a gente consiga implementar essas soluções bom como não foi dito e repito transformação digital foi feita é feito por pessoas e para pessoas aí eu pergunto o que eu faço nós temos hoje a capacidade de suportar esse processo nós temos as habilidades necessárias para executar essa transformação digital no poder judiciário como nós estamos medindo ou como nós vamos medir o que nós estamos fazendo são três perguntas simples difíceis de responder mas o BID nos ajudou a enxergar e fazer esse diagnóstico desde o primeiro contato com eles essas perguntas estão sendo feitas nós estamos sendo vamos dizer impelidos a de fato respondê-los e enxergar que a resposta não é tão boa quanto nós gostaríamos que fosse mas pelo menos estamos nos conhecendo estamos enxergando de fato como estamos e é onde nós queremos chegar a justiça 4.0 que é tão dita é a justiça que usa tecnologia para aprimorar os seus serviços é a justiça que de fato olha para o cidadão que tem uma relação diferenciada para o cidadão usa tecnologia para se aproximar do cidadão que está disponível para o cidadão que pode e queira acessá-la a hora que quiser a hora que precisar de uma forma transparente que a tecnologia também traz a transparência e para não e para não esquecer o motivo de todos nós estarmos aqui trabalhando é que a nossa missão institucional nós estamos aqui hoje no judiciário para segurar todos indistintamente a solução adequada dos conflitos apresentados a justiça capixaba de forma acessível séria e efetiva contribuindo para a promoção da paz social e fortalecimento do estado democrático de direito é por isso que nós trabalhamos eu não trabalho para fazer TI eu trabalho para isso aqui eu acho que todos nós precisamos olhar para essa missão e internalizar que é por isso que nós estamos superando desafios com pouca gente com pouca equipe e no dia a dia ir batalhando para entregar uma justiça melhor e eu ouvi uma frase que recentemente que me marcou muito que ela falava o seguinte que precede uma grande realização toda toda grande visão precede uma grande realização toda grande visão precede uma grande realização a visão está posta nesse programa de transformação digital judiciária agora o que nós vamos fazer nos próximos cinco anos é que vai tornar possível ou não essa grande realização ok eu queria não direcionar as palmas no final que está sendo prática não que eu falei bem mas assim eu gostaria de direcionar as palmas da minha equipe que está presente aqui hoje e agradecer por permitir estar do meu lado nesses últimos anos e fazer o que vocês estão fazendo para de fato fazer a diferença no judiciário então a equipe de TI quem tiver por favor possa levantar só para as pessoas conhecerem vocês obrigado pessoal nós vimos que o material humano da TI é escasso mas é de qualidades as perguntas segundo a organização me informa deverão ser feitas após a última mesa para otimizar o tempo de todos da mesma forma o coffee break então eu parabenizo ou ratifico os parabéns ao presidente do Tribunal de Justiça do desembargador do desembargador Fábio Klein e também ao presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação que é o colega meu irmão irmão do dia a dia Pedro Valsfeu Rosa ambos responsáveis por esse salto tecnológico do Tribunal de Justiça cumprimento a todos os panelistas palestrantes dessa mesa dessa segunda mesa e agradeço a todos obviamente que a prestigiaram Encerrar os trabalhos deste momento Eduardo Ilha antes de encerrar só porque eu cometi um esquecimento grave eu não agradeci a assessoria de comunicação deste tribunal estava aqui anotado mas eu esqueci quero fazer esse registro na Mayra na pessoa da Mayra agradecer toda a equipe da comunicação que foi também fundamental para a realização desse seminário e dizer que o coffee break que vai ser servido ao final desse seminário só foi possível pelo patrocínio da AJUDES e do sindicato dos oficiais a vocês todos muito obrigado muito bem muito bem agradecemos aos integrantes da mesa o privador William os demais integrantes como já foi dito então pela mesa em função de vários colegas do interior pediram a gente vai tocar a programação direta e no final vai ser feito o coffee end então vamos iniciar agora a nossa segunda mesa e para tratar do tema construção coletiva das mudanças nós gostaríamos de convidar pedimos a atenção de todos por gentileza no sentido de otimizar o nosso tempo e ao final como já foi dito será servido um café quem quiser dar uma saída tomar uma água mas a gente vai dar início a nossa mesa posso contar com a colaboração de todos muito bem então vamos dar início então a nossa segunda mesa mesa final desse seminário para tratar do tema a construção coletiva das mudanças convidamos para a mesa a desembargadora janete vargas simões que atuará como presidente desta mesa a professora a professora universitária e consultora do bid em políticas públicas e gestão fiscal doutora fátima cartacho por favor doutora fátima o vice-presidente executivo da magis doutor eliazer marto scherer júnior a presidente do síndio judiciário senhora maria cléria costa almeida o diretor de comunicação do síndio oficiais senhor roberto branquinho lucas e o presidente da ajude senhor umbelino anderson de oliveira por favor podem podem se assentar passamos então para a palavra presidente desta mesa desembargadora janete vargas simões uma boa tarde a todos e a todas eu vou pedir respeitosamente que os colegas que estão se dirigindo ao ral ou que que façam imediatamente ou que aguardem a gente terminar o nosso painel por favor eu cumprimento carinhosamente os servidores e os magistrados aqui presentes cumprimento meus colegas de mesa o doutor Eliezer a Maria Clélia o Roberto Branquinho umbelino todos eles parceiros na caminhada dos trabalhos aqui do TJ e cumprimento em especial a nossa palestrante a doutora Fátima Cartacho falar o o currículo da doutora Fátima Cartacho como disse o desembargador William na fala anterior é quase que uma palestra então eu vou fazer uma síntese do seu currículo a professora Fátima Cartacho é professora universitária e consultora em políticas públicas e gestão fiscal é doutora em direito econômico e financeiro pela Universidade Federal de São Paulo pós-doutoramento em direito econômico e fiscal junto à faculdade de direito da Universidade de Lisboa tem mais de 35 anos de experiência em administração pública e cooperação internacional havendo exercido os cargos de especialista sênior em gestão fiscal e municipal no Banco Interamericano de Desenvolvimento BID diretora acadêmica do Instituto Brasiliense de Direito Público diretora geral da Escola de Direito de Brasília e da Escola de Administração de Brasília é professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco saibam que eu li 10% do currículo dela seja muito bem-vinda professora Fátima quero dizer que é uma honra estar ao seu lado e ao lado dos demais integrantes da mesa especialmente num assunto que diz da humanidade da humanização dos nossos serviços como aliar tecnologia com humanização como aliar a capacitação por escolha e não por necessidade Vossa Excelência é habilitada e capacitada mais do que ninguém para trazer uma lição para todos nós o poeta Tiago Mello escreveu certa vez a seguinte frase abro aspas eu não tenho um caminho novo eu tenho um novo jeito de caminhar e é esse novo jeito que nós temos que aprender não é fácil mudanças não são fáceis assimilar conteúdos novos assimilar necessidades novas por isso a nossa necessidade de novos aprendizados seja bem-vinda e tenha a palavra pelo tempo regulamentar muito obrigada a nossa presidente desembargadora Janete que coordena essa mesa cumprimento os demais ocupantes também participantes da mesa eu vou pedir licença para falar em pé então acho que a linha está melhor vocês me ouvem bem bom aqui já temos o meu passador de slide queria pedir um pouquinho de água estou um pouquinho rouca tive gripe mas vou tentar fazer não uma palestra mas um diálogo com vocês na verdade o Bruno e os organizadores do evento me pediram para falar sobre a gestão da mudança o painel anterior explicou todo o esforço que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo está fazendo para enfrentar os desafios de se modernizar de entregar melhores serviços de prestação jurisdicional ao cidadão de cumprir sua missão institucional isso é um projeto de mudança e o BID tem como prática desembargadora meus colegas de mesa a de preparar um módulo dentro de um programa de modernização chamado gestão da mudança porque a gente não pode começar um processo e não está preparado para enfrentar os desafios desse processo então falar de gestão da mudança de construção coletiva de mudança seria passar as quatro horas aqui o que eu vou fazer é um contraponto que eu penso que é o que vai ser útil para vocês fazer algumas reflexões conjuntas sobre a teoria da mudança a teoria da gestão da mudança em projetos institucionais e o que a gente fez aqui o que é que no Estado do Espírito Santo nós fizemos e é interessante eu fiz até ontem uma releitura atualizei toda a literatura sobre gestão de mudança exatamente o que nós estamos fazendo é cumprindo as boas práticas dos projetos bem sucedidos então fico muito confiante muito feliz agradeço ao Bruno as palavras elogiosas eu estou com você desde o início desde o início que eu estou com essa casa entusiasmadíssima com a qualidade técnica dos nossos interlocutores ele nominou aqui todos eu vejo a minha amiga Rita vejo a Luciana vejo todos que tiveram desde o início voar em Matea conosco fora os que estavam dialogando com eles e a gente já recebeu os frutos dos trabalhos realmente aqui a gente encontrou uma interlocução muito boa em que existia uma equipe existe uma equipe interessada empenhada em fazer o melhor para esse tribunal bom dentro dessa teoria da gestão da mudança a gente tem não sei se vocês enxergam as letrinhas miúdas mas você tem nessa rodinha nessa engrenagem maior a situação atual como quando você faz uma mudança quando você se prepara para fazer essa transição e essa setinha que une as duas fases a situação atual e a situação desejada ela é uma setinha em tensão vocês veem que ela tem os dois lados porque você tem a situação atual que você conhece por meio de um diagnóstico das causas daqueles problemas dos desafios e das soluções e para onde você quer ir que é a situação pretendida ou desejada aí você tem todo um conjunto de objetivos de soluções que vão ser implantadas de uma estratégia de implantação mas vejam que o tribunal só consegue fazer isso dialogando com o ambiente interno e com o ambiente externo a instituição ela é esse meio de interlocução do Estado Democrático de Direito entre a sociedade e os serviços que ela necessita existe o tribunal responsável por essa parcela que é a prestação jurisdicional então para que o tribunal se transforme se modernize ele tem que ter o apoio das suas equipes internas ele tem que ter o apoio do público interno de todo o seu poder do seu corpo de funcionários dos agentes de mudança mas também ele tem que ter um olhar muito claro e um bom diálogo com o ambiente externo então nisso você tem as parcerias para que você possa implementar a mudança você não consegue fazer sozinho por exemplo um tribunal pode ser muito desenvolvido num ponto mas precisar de apoio de outras instituições do próprio sistema de justiça então ele pode precisar de conversar com seus stakeholders os atores envolvidos que vão ser os clientes vão ser os jurisdicionados então tudo tem que ser feito olhando de uma forma holística de um lado o público interno do outro lado o público externo e no núcleo dessa atenção a própria estratégia da mudança que se quer então eu pergunto por que então quais seriam os motivos para a gente gerir a mudança não é simplesmente fazer um projeto e implantar não para que você tenha um resultado pretendido você tem que ter todo um acompanhamento primeiro se você faz uma boa estratégia de diálogo como essa de comunicação você vai proporcionar que as pessoas entendam quais são as razões da mudança e os benefícios associados a elas muitas vezes as pessoas veem as mudanças com medo com receio pensando a tendência de reagir e de resistir ao novo é natural das instituições não é só aqui não em toda parte as instituições públicas elas são mais formais as empresas privadas não a mudança nas empresas privadas é diferente ela vem do mercado ela vem da pressão do mercado mudou o tipo de produto eu não vou mais produzir dessa forma ficou muito caro substituir é automático porque vem da demanda do mercado mas uma instituição burocrática formal legalista que é regida por regras ela não pode sair mudando porque acha bom ela está normatizada então a gente precisa de dentro do espaço que a normatização e a legalidade permite fazer o melhor que é o âmbito da gestão qual é o espaço de liberdade é o espaço da gestão é onde você pode aperfeiçoar os métodos de trabalho os processos de trabalho e ter um melhor resultado só que às vezes na cabeça dos dirigentes está muito claro isso e as pessoas que vão ser afetadas com a mudança não compreendem que pode isso beneficiar elas então é importante que todos os atores envolvidos eles compreendam por que eu estou mudando para que eu estou mudando que benefícios advém dessas mudanças também monitorar o processo de transição são cinco anos para implantar um programa grande desse então em média a gente tem que ir fazendo o monitoramento passo a passo inclusive vendo se aquilo que eu programei para resolver um determinado problema está dando resultado e corrigir no meio do caminho não deixar para tomar um susto no final implantei um processo e não deu certo pensei que com isso eu ia acelerar os meus tempos eu ia reduzir o meu estoque e não reduzir então tem que trocar a solução se aquela solução que eu pensei que era melhor não está resolvendo eu tenho que corrigir os desvios no caminho isso é o monitoramento da transição eu tenho também que capacitar as pessoas ora se eu estou fazendo transformação digital e se tem uma parte dos servidores que não são capacitados do ponto de vista digital não estão aptos para receberem as mudanças eles têm que ser capacitados e os beneficiários e os cidadãos que vão acessar os serviços de justiça existe uma grande quantidade de analfabetismo digital na sociedade então está previsto nesse projeto inclusive as capacitações para os usuários eu não falo de advogados eu falo do cidadão que quer acessar a justiça e às vezes por exemplo uma das metas do CNJ é criar os pontos de inclusão digital nos municípios isso é uma meta a gente fez isso lá no estado de Pernambuco eles incluíram que todo município tinha que ter mas você faz um ponto de inclusão digital e o cidadão não é incluído digitalmente então vai ficar à disposição ele não vai saber usar então a gente tem que capacitar não só os servidores as equipes internas que vão promover a mudança mas aqueles que vão ser afetados e beneficiados para que possam sufrir dos benefícios da mudança a outra coisa importante é a estratégia de comunicação esse evento é uma estratégia de comunicação é o primeiro momento em que a gente está compartilhando com os servidores do tribunal o que é que estamos pensando em fazer isso é uma postura correta porque se você não faz essa comunicação você não transmite confiança você não gera transparência e os principais atores ficam desconfiados será que vai ser bom? será que eu vou perder meus direitos? será que isso vai ser uma ameaça? e se você abre e explica tudo com clareza que só você está fazendo coisa para beneficiar as pessoas se sentem confortáveis assegurar também uma transição harmoniosa a resistência à mudança gera conflitos gera às vezes um estranhamento organizacional eu me desligo eu não me interesso eu não estou me identificando isso não é bom você não atinge o objetivo outra coisa a apropriação institucional aquilo que Bruno falou muito bem se você quem muda não é a organização são as pessoas que mudam para a gente fazer a transformação do poder judiciário as pessoas que compõem o poder judiciário tem que mudar a cultura tem que mudar a sua maneira de fazer as coisas a organização pode mudar suas regras pode mudar sua estrutura física pode mudar seu aparato tecnológico mas se quem vai operacionalizar a gestão fazer a vida da organização são as pessoas então a primeira mudança começa pelas pessoas por isso ter uma estratégia integrada de transformação organizacional com transformação individual é um dos segredos de sucesso outra coisa mitigar riscos toda a estratégia que a gente monta ela tem aparentemente você só decide implementar se ela for viável porque por exemplo eu posso ter uma estratégia que depende de uma mudança de lei eu não tenho governabilidade para mudar a lei eu não vou implantar uma estratégia que para eu implementar eu vou ter que mandar uma lei não está na governabilidade do tribunal o máximo que ele pode fazer é conseguir o encaminhamento da proposta agora dentro da governabilidade se é viável pode existir riscos quais são os riscos a gente tem que ter aquela clareza aquele despojamento de dizer olha não é porque o presidente está dizendo que isso vai automaticamente acontecer as pessoas podem resistir a estrutura pode não comportar o parque tecnológico pode não estar à altura do que se quer fazer então quais são os riscos ver com clareza os riscos e pensar as medidas mitigadoras como a a nossa desembargadora falou no início mitigar os riscos que a gente estava conversando e finalmente o último ponto que leva a gente a pensar por que fazer a gestão da mudança é garantir que os colaboradores do tribunal estejam alinhados na sua visão de futuro ou seja tem uma convergência de expectativas porque se tem um grupo esperando conseguir uma coisa que o projeto não vai trazer vai ser uma grande frustração então tem que ter clareza do que é que se pretende quais são os objetivos quais são as metas e que todos juntos olhem na mesma direção o que faz com que uma organização cresça de forma harmonizada é aquela convergência de olhar para o futuro existe uma missão existe uma vocação institucional e existe um projeto de mudança e nós aderimos a esse projeto eu estou demorando muito eu vou tentar ir mais rápido bom quais seriam então os fatores relevantes para o sucesso de uma mudança eu coloquei quatro quatro bloquinhos quatro quadrinhos mas eu começo com a gestão das pessoas quem faz a mudança são as pessoas então a gente tem que empoderar os agentes de mudança temos que dar transparência ao que estamos fazendo temos que fazer com que eles se apropriem o projeto não é do Bruno o projeto não é do desembargador A, B ou C o projeto é do tribunal as pessoas que acompanham o tribunal tem que se apropriar é isso que se chama na administração de apropriação institucional o que é apropriação institucional? é quando uma mudança é projetada quando um programa é implementado e as pessoas envolvidas se apropriam como se fosse seu e são e é nós somos vocês são o corpo do tribunal então isso o primeiro ponto é a gestão de pessoa a segunda prontidão organizacional não adianta eu querer começar um programa se a instituição não está pronta para aquilo existe prontidão existe por exemplo um alinhamento estratégico entre o que eu estou planejando e o planejamento estratégico da instituição e nós fizemos isso aqui Bruno pontuou isso na palestra anterior isso é uma das regras e fatores relevantes de mudança e nós fizemos isso passo a passo vimos que tudo que se estava programando para os próximos cinco anos estava convergente com o planejamento estratégico da instituição isso dá força isso dá institucionalidade a outra coisa capacitação existem ações de capacitação previstas exatamente para que você possa a organização possa estar pronta para a mudança ela tem que desenvolver as competências requeridas pelo novo modelo elas entraram na instituição com o modelo que está sendo substituído então as competências institucionais mudaram e quando a gente fala de gestão de pessoas fala de gestão de competências a gente tem que desenvolver aquelas habilidades e competências requeridas para o novo modelo que se está querendo e por fim parcerias é muito importante fazer parcerias o CNJ é um parceiro mas eu estava conversando com Rita há pouco existe uma rede de tribunais não é Rita? essa rede são parceiros de vocês um problema que vocês estão enfrentando agora outros já enfrentaram o modo operando dos tribunais é muito semelhante a gente que está trabalhando agora com os projetos de modernização de tribunais de justiça é muito parecido então trabalhar em rede é hoje a grande tendência da governança o Manuel Castro da Espanha já dizia isso hoje a governança se faz em redes e também se faz em plataformas é a nova tendência do modelo de governança e vocês têm um órgão como o CNJ que já congrega os tribunais do país todo vamos ver o lado bom disso porque quantas áreas que não existe um locus institucional nacional que congrega quantas? você pega os tribunais de contas eles dizem nós nos arrependemos muitos já disseram de não termos na constituição de 88 colocado um conselho dos tribunais de contas porque hoje cada tribunal vai para o seu lado você não tem um órgão que aglutine uma federação como a nossa que não tem mecanismos de articulação institucional fortes ela precisa desses espaços nacionais aglutinadores porque eles levam um crescimento do país mais harmônico e menos desigual o Brasil tem muitas desigualdades institucionais inclusive e quando essas redes cooperam entre si você reduz essa desigualdade agora o terceiro fator que é importantíssimo que a gente tem aqui no TJ liderança e patrocínio institucional não adianta dez pessoas estarem querendo fazer a mudança se a alta gestão não comprar a ideia não patrocinar não tem projeto que tenha sucesso ele não se insere na esfera estratégica decisória do tribunal então tem que ter um forte patrocínio que interfere inclusive no ambiente e na cultura que eles avaliem olha será que com a cultura atualmente vigente a gente consegue implantar esse modelo tem que ter essa sinceridade e dizer não se eu estou querendo se os desembargadores se os técnicos estão querendo é porque a nossa cultura está pronta está em estado de prontidão para fazer essa mudança mas tem que ter o patrocínio e também o monitoramento da transição a gente não pode deixar o processo andando sozinho tem que ir monitorando e por fim a estratégia de comunicação é o quarto fator de sucesso uma boa estratégia de comunicação permite um diálogo claro transparente com o que nós chamamos os afetados pela mudança os principais atores envolvidos advogados servidores cidadãos que vão ter um maior acesso à justiça então tudo isso tem que ser feito com um projeto profissional de comunicação e como seria o ciclo de vida da mudança o ciclo de vida da mudança ele começa aí é um slide bem rápido vocês sabem isso melhor do que eu a formulação da mudança por que mudar qual a razão de mudar com o planejamento avaliar os riscos os obstáculos da mudança com a própria implementação da mudança engajando e empoderando os envolvidos com o gerenciamento da transição a gente falou há pouco sobre isso gerenciar a transição inclusive avaliar resultados intermediários na área da saúde eles queriam chamar os grupos controle ou grupos focais para ver se aquela solução que eles estão implementando está dando resultado vamos fazer um grande programa para implantar uma nova vacina eu não vou deixar fabricar tudo chegar ao final eu tenho os meus grupos de controle em que eu vou monitorando os resultados intermediários e corrigindo os desvios na área institucional não é diferente não a gente tem que tentar ver eu vou fazer uma implantação de um programa e vamos fazer pequenos resultados pequenos grupos que a gente vai observando pilotos usa-se muito a expressão piloto e se for dando certo a gente vai ampliando para não correr o risco de fazer tudo e no final não terá certo e a sustentabilidade da mudança muitas vezes você implanta um mecanismo um novo modelo de gestão mas não tem sustentabilidade às vezes até financeira não é o caso daqui porque aqui é um projeto institucional mas a gente já viu o caso de projetos na área de saúde implantaram hospitais maravilhosos equiparam tecnologia de ponto e não tinham recurso para contratar os médicos para fazer a manutenção não teve sustentabilidade o projeto era maravilhoso mas não tinha sustentabilidade financeira aqui o que a gente vai fazer é o seguinte estamos mudando o nosso na parte tecnológica por exemplo que o Arimatea falou tão bem o nosso o nosso o nosso o nosso a nossa estrutura tecnológica suporta essa mudança ela vai poder dar manutenção ela vai suportar essa transição que a gente quer fazer é importante pensar nisso também algumas boas práticas que eu recomendaria que eu já falei sobre isso eu vou tentar falar bem rápido porque eu vou entrar num slide mais interessante depois primeiro eu tenho que ter clareza do diagnóstico aquilo que Fernando falou na palestra dele quando a gente faz um diagnóstico não é só dizer ah meus problemas vocês têm a vantagem de um tribunal é que tem um CNJ você tem os indicadores de desempenho do Brasil todo para todos os tribunais se você quiser se comparar com seus pares se compara na hora é basta olhar a justiça em números o data jude você está cheio de elementos para fazer isso então você vai fazer isso na área de por exemplo de assistência social a própria área fiscal não tem isso tão organizada tem só os dados do tesouro na área de planejamento você não tem um órgão que tenha essa comparação nacional com indicadores então você tem que ver se as causas você não vai atacar o problema você vai atacar a causa quando você desenvolve uma solução você vai resolver o problema pela causa e o indicador ele é relacionado à causa quando eu soluciono a causa eu soluciono o problema outro dado importantíssimo de boa prática registrar documentar o processo nós somos uma instituição pública e o servidor público ele pensa ele tem que entender que ele é permanente ele é eterno assim enquanto ele estiver trabalhando é diferente da empresa privada então eu não tenho o direito de não documentar porque se eu sair daquele cargo quem vier me suceder tem toda a documentação isso é um patrimônio público eu não posso fazer nada sem documentar por isso nós estamos fazendo aqui as chamadas notas técnicas lembram que desde o início Bruno Arimatea Rita mas para que essas notas técnicas porque essas notas técnicas representam a lógica porque que eu estou mudando o que é que eu estou querendo fazer você justifica identifica os problemas porque aquela solução foi escolhida se você sair daí quem vier sabe porque está se fazendo aqui isso é responsabilidade com o setor público então documentar tudo registrar fazer avaliação de riscos adotar medidas mitigadoras planejar o processo de musança disponibilizar recursos necessários financeiros tecnológicos de pessoal definir também responsáveis não pode ser um projeto que só Bruno vai trabalhar não vai ter que ter responsável por ações e pelas entregas essa entrega é fulano essa ação é aquele a gente tem que desconcentrar a operacionalização e se eles estão fazendo muito bem já estão pensando nessa estratégia uma boa harmonia de relacionamento capacitação treinamento diálogo com os atores envolvidos e monitoramento dos resultados intermediários que eu já falei isso é uma síntese do que eu já falei havia falado antes e quais seriam os pilares das mudanças organizacionais quando a gente faz a gestão das mudanças organizacionais eu faço primeiro a gestão da prontidão organizacional é a mais importante se a instituição está pronta para enfrentar essas mudanças eu faço a gestão da transição eu faço a gestão da comunicação e eu botei duas estrelinhas na gestão do conhecimento na gestão das pessoas são muito importantes e às vezes a gente não dá essa atenção gestão do conhecimento por quê? quando eu faço projeto de transformação eu estou fazendo gestão de inovação minha gente ninguém se preocupe em fazer gestão da inovação as instituições inovam por iniciativas individuais muitas vezes de servidores que são criativos que desenvolvem uma solução mas uma instituição que quer ser moderna que quer ser uma instituição de aprendizagem que aprende no seu próprio exercício da sua missão ela cresce e ela aprende no exercício da sua missão que são as organizações de aprendizagem ela tem que fazer gestão da inovação fomentar a inovação e a gente tem cabeças aqui pensantes pessoas muito bem formadas que podem fazer isso e tem que fazer a gestão da informação documentando tudo que foi feito e duas estrelinhas na gestão das pessoas eu tenho que rever a gestão das competências e a capacitação se eu estou saindo do status 1 situação atual para a situação desejada e vou enfrentar a transição eu vou mudar o meu paradigma o meu modelo é outro as competências requeridas são outras e eu tenho que capacitar as pessoas as pessoas e os usuários e vou ter três slides de reflexão mas são rápidos primeiro que toda mudança ela é uma transição mas toda transição todo mundo tem toda organização tem mas ela é uma transição que tem alguma coisa diferente porque ela implica alguma ruptura ela implica alguma interrupção ela implica transformação a maior parte dos processos mudança e mudança também ela é composta de projetos menores a mudança não é um projeto único ela é composta de projetos menores a gente tem que olhar que muitos desses projetos tem impactos maiores internos e externos e outros tem impactos menores então não dá para olhar todos vamos focar naqueles projetos de maior impacto é outra recomendação aqueles projetos que vão contribuir de forma mais eficiente mais eficaz para o macro processo para o macro projeto esse é que eu tenho que olhar mais de perto segundo gerenciar as mudanças elas se fazem em múltiplas etapas são cinco anos para a gente implementar o programa a gente tem que assegurar que essas etapas estejam interconectadas com o macro processo para você não ter depois aquilo que a gente disse fiz as partes e não conseguiu o todo porque as partes se conectaram do todo a gente tem que estar sempre com esse olhar integrador as três etapas que normalmente as pessoas recomendam que dizem que todo processo de mudança começa com a identificação da mudança implementação e o monitoramento não vou falar a última letra que eu vou voltar aqui eu queria mostrar para vocês algumas reflexões sobre esse quadro esse quadro linear que é a abordagem do Kurt do Kurt Levin que já é considerada superada para o setor privado mas eu acho que ela vale para o setor público é o seguinte ele disse que todo processo de mudança ele começa com um processo de descongelamento eu nem gosto desse nome descongelamento em que você tem práticas que eram usadas e que vão ser esquecidas vão ser afastadas por exemplo quando vocês fizeram a transformação processo eletrônico usar o PJE é um exemplo típico de um descongelamento eu tinha uma prática que era fazer toda a gestão física de processo e veio uma norma e não foi a mudança porque aqui não veio uma norma mandando substituir aí eu tive que esquecer essa prática ou seja fazer uma transição que é a parte do movimento novas etapas novas formas de fazer uma aprendizagem nova e depois eu consolido essa nova forma que ele chama de recongelamento eu descongelo modifico e recongelo eu não gosto da expressão eu desinstitucionalizo modifico e reinstitucionalizo seria a expressão mais adequada as pessoas dizem que no setor privado isso não se aplica linearmente porque as empresas estão sempre prontas para mudar não é uma coisa linear vem uma demanda de mercado é como se elas estivessem em um estágio de mudança permanente mas eu pergunto para a gente refletir uma instituição pública uma instituição burocrática como um tribunal que tem normas ele não pode estar em processo permanente de mudança como ele queira ele tem que seguir as normas então por que foi que houve a mudança do processo físico para o processo eletrônico e a implantação do PJE porque houve uma norma mandando mudar e você teve que esquecer ou afastar o processo anterior que era feito os procedimentos anteriores e fazer uma transição para o novo procedimento então eu volto para o slide anterior e digo analisar essas teorias no contexto das instituições públicas porque a minha última abordagem é uma crítica que se faz essa teoria linear de Kurt Levin que foi muito muito nos anos 90 se falava muito dela que era as mudanças ocorriam assim linearmente e se mostra que na vida prática as organizações aprendem e se transformam e se expandem visando o futuro continuamente válido para algum tipo de instituição instituição pública muito legalizada muito normatizada ela tende a seguir esse metodozinho aí e as últimas reflexões finais que seria que o processo de mudança ele começa pela avaliação das necessidades eu já falei isso o item 1 e 2 vou logo para o 3 que ela atinge o sucesso quando ela combina eu falei essa frase no início vou terminar com ela ela combina o gerenciamento da mudança organizacional com o gerenciamento da mudança individual são as pessoas que mudam não são as organizações elas mudam porque as pessoas mudaram se eu mudar toda a legislação se eu mudar toda a estrutura construir um novo prédio comprar não sei quantos computadores e as pessoas não mudaram você não transforma a instituição então elas têm que ser combinadas elas têm que ser convergentes uma coisa tem que apoiar a outra e penúltimo slide quais seriam os desafios a gente está pensando no TJ do Espírito Santo no projeto de modernização dele que é excelente está muito bem pensado mas a gente não está sozinho o Tribunal de Justiça está no macro sistema do judiciário do país então quais são os desafios do poder judiciário brasileiro em que o TJ do Espírito Santo está inserido eu peguei isso muito das avaliações do Justiça em Números peguei aqueles pontos mais que ressaltam assaltam mais à vista reduzir o estoque elevado de processos e a taxa de congestionamento nosso processo aqui vai ajudar vai sim a gente vai ter medidas voltadas para tentar ter uma redução desse estoque de processo o acesso ampliar o acesso à justiça quantas pessoas não têm acesso à justiça então viabilizar esse acesso a cultura organizacional dos tribunais ela é muito formal ela é muito burocrática ela apresenta resistência a esses novos métodos de trabalho e processos de trabalho o projeto que está pensando nesse estado a pouca velocidade que essas instituições têm de entender a mudança da sociedade até a virtualização eu estava dando uma palestra essa semana na conferência da Os Advogados em que a gente decidia como vai tributar a economia virtual os ativos intangíveis como é que se dá o fluxo do dinheiro quem é o dono do dinheiro é uma outra forma isso vai bater nos tribunais o tribunal vai ter que encarar essa nova economia essa nova forma de fazer negócio não usual que está acontecendo e os processos vão começar na tributação nas administrações tributárias e vão subir para os tribunais porque a gente tem que se atualizar e é uma casa que normalmente é mais conservadora então a gente tem que trabalhar essa lógica de que nós temos que estar atualizados com o mundo não podemos estar desconectados e também muitas vezes até foi citado acho pelos palestrantes anteriores as dificuldades foi Bruno que citou em cumprir algumas resoluções do CNJ também não é só o TJ do Espírito Santo não todos os estados enfrentam existem resoluções que tem poder com a gente elas são obrigatórias e que infelizmente muita gente não está muitos tribunais não estão conseguindo por isso precisa de um projeto para encarar esses desafios e atender a demanda dos jurisdicionados um olhar para o cidadão o cidadão o tribunal não apenas resolve litígia ele assegura direitos a justiça tem esse poder de garantir esses direitos eu sei que você tem na ponta a advocacia pública você tem outros órgãos mas o grande a grande confiança e esperança do cidadão é a justiça e quantos direitos o cidadão teria e ele não tem acesso à justiça eu estava até conversando com o pessoal que trabalha com a justiça penal com os processos de segurança pública de ressocialização o preso quando ele é liberado ele sai sem que se quer sem direito ao Bolsa Família que são programas sociais que já existem ele deveria sair já com todos os direitos sociais que ele tem para que ele não tivesse que infringir novamente para conseguir o dinheiro se ele tem direito por que a gente não faz isso então é o direito do cidadão que muitas vezes a mulher que não tem a sua pensão mas ela não tem acesso à justiça é o programa do Bolsa Família que ela não conseguiu receber às vezes é um plano de saúde barato que ela fez e que está negando tudo ela não tem como chegar na justiça quantos cidadãos não tem seus direitos mínimos porque não conseguem chegar até a justiça então eu sei que muita coisa disso está na advocacia pública na defensoria a gente tem conversado com eles mas eles são um braço do macrosistema de justiça a gente tem que pensar de uma forma integrada e o último é o lado positivo termino com uma notícia um slide de esperança existem oportunidades que vão ajudar a enfrentar esses desafios o uso intensivo da inteligência artificial vocês estão começando a fazer isso isso vai ajudar muito não é um não é para ele fazer o papel do juiz não é isso não é para ele fazer o julgamento pelo juiz não é trazer as informações que demoravam anos tempo muitas horas para se conseguir fazendo pesquisa que você vai conseguir fazer isso com inteligência artificial fazendo mineração de dados fazendo pesquisa hoje com a PDPJ você vai ter acesso a todos os tribunais do Brasil inclusive aos sistemas grandes grandes sistemas do país uma gestão baseada em dados e em evidências que o Fernando Caperata ressaltou na palestra dele a gestão da inovação que eu acabei de falar a gestão em redes vamos se conectar mais com os outros tribunais são os nossos pares vamos fazer isso de uma forma mais cooperativa e o uso das plataformas colaborativas como a PDPJ eu tenho muita esperança que com a PDPJ quando ela começar realmente a funcionar vocês vão ter um manancial de informações valiosíssimas que pode ser tratado e pode trazer muita informação para o juiz qualificar a sua decisão de uma forma mais séria e de uma forma mais perfeita porque ele vai ter mais informações e apenas muito obrigada a vocês e a nossa Glass e a nossa é Nós temos a sensação de que tudo é possível, tudo é superável. Eu, então, concedo a palavra ao doutor Eliezer Matos, vice-presidente da Amaz, para a sua manifestação. Falar depois da doutora Fátima vai ser difícil, não é? Mas queria saudar aqui a mesa na pessoa, a desbarradora Janete, saudar os meus colegas juízes que estão presentes aqui, aos serventuários que trabalham muito em prol da nossa justiça, advogados e outros civis que se fazem presentes no recinto. Quando ela começou a falar ali, eu tinha uma fala aqui, e aí no meio da fala dela ela me trouxe parte do que nós, juízes, estamos vivendo. Descongelamento. Tivemos que viver o descongelamento. Saímos daquele momento que nós estávamos ali, naqueles processos, inúmeros processos, saindo do interior para casa com a porta-mala cheia de papel. Tivemos que fazer um movimento para sair disso. E agora um recongelamento, não é? Mas aí vem a fala do Arimateia, que diz que o começo é agora. Ou seja, nós vamos ter que descongelar o que está recongelado. Então nós vamos ter que fazer uma mudança, vai ser bem mais forte. E quando o Bruno me procurou, eu falei, Bruno, o que nós podemos falar como juízes? É falar que o PJE, o processo eletrônico, ou seja, como está aqui hoje, a transformação digital, ela precisa caminhar, sem dúvida, junto com uma reestruturação administrativa. Hoje eu estava falando para o desembargador Samuel, nós estamos correndo uma maratona com 50 quilos, um saco de cimento nas costas. Então eu acho que o nosso tribunal, quando fala que ele está em último lugar em números, eu ainda acho que nós merecemos palmas, porque nós estamos trabalhando muito, os nossos juízes têm trabalhado muito, os nossos servidores têm trabalhado muito, mas nós estamos trabalhando talvez de uma forma que precisa passar por uma reforma também administrativa. Então ela tem que caminhar junto para nos proporcionar um resultado, o resultado vai ser consequência de tudo isso. Sem dúvida, o processo eletrônico, de uma forma já, a transformação, ela é de suma importância para um avanço. Eu era opositor ao processo eletrônico. Falei para o Bruno no dia que eu fui lá. Gostava de mexer com papel. Hoje eu sou um opositor total ao processo de papel. Quando eu vejo um processo ainda que não foi digitalizado na minha vara, eu falo, olha só, digitaliza isso para depois mexer com isso daqui. Não dá mais para botar a mão nisso daqui, não. E o caminho é esse. É um caminho que talvez, quando se falou hoje de manhã aqui, que o Esdras falou, o tempo que demora um processo de guarda lá, eu fui almoçar com ele e falei, Esdras, pelo amor de Deus, a gente precisa, porque em oito dias a gente ter aquilo dali solucionado, foi como ele falou, nós não vamos com a inteligência artificial tirar o humano. O humano vai continuar. Ele é insubstituível. Mas nós precisamos deixar de impor ao humano aqueles trabalhos maçantes de práticas iguais que a máquina pode substituir, o robô pode fazer. Então, o que a Marges tem a dizer, primeiro agradecer também a coragem que o presidente teve e o desbarrador Pedro em assumir essa proposta de mudança, conseguir olhar lá na frente, é difícil. Isso são para pessoas, são para visionários mesmo, porque há três anos atrás, nós não imaginávamos nada do que nós estamos vivendo hoje. Então, há três anos atrás, era impossível imaginar o processo eletrônico, trabalhar 11 horas da noite, meia-noite. Ah, vou trabalhar, estou no aeroporto, estou fazendo... Peraí, deixa eu abrir aqui, deixa eu despachar aqui. Isso daí, para a gente, é realmente um avanço. E a magistratura está aqui, falo pela Marges, dando a parte dela, a contribuição dela, como eu disse no início. Nós estamos trabalhando sempre para que nós alcancemos, se não o topo, quase o topo da justiça em números. Mas, para isso, nós precisamos também passar por um movimento mais profundo na administração. É importante também, que a professora Fátima falou aqui, e eu fiz questão de anotar, e aconteceu comigo, e aí eu vou falar aqui eu, as pessoas precisam mudar. É importante que todos aceitem e se apropriem dessa situação. Então, o que eu tenho aqui para falar é exatamente que essa reforma tecnológica, transformação digital, ela precisa ser ombreada com uma reforma administrativa, e que, assim, eu torço para que outros eventos desses ocorram, e cada vez mais nós possamos ver. O Tribunal de Justiça, como ela falou, não é um projeto do Desembarrador Fábio, não é um projeto do Desembarrador Samuel, é um projeto do Tribunal de Justiça, para que permita que eu falo para a Desembarradora Janete, que a gente lá fora se sinta orgulho de pertencer à Justiça Capixaba. Ver que a Justiça Capixaba, com todas as dificuldades, tem crescido, tem mostrado a parte dela, a disposição dela. Eu faço parte da Supervisão das Varas Cíveis e estava em contato direto com a Luciana, e a gente vê a dificuldade. E eu falei com a Desembarradora Janete, quando pediram para levantar a equipe de TI, o correto era levantar esse lado todinho, uma equipe. E o Desembarrador Willian fez questão de dizer, não temos quantidade, mas temos qualidade. Então, acho que eles merecem, e aí que o Arimatea transferiu as palmas para eles, merecem as palmas para eles e para os servidores. Ok? Muito obrigado a todos. Bem, tem a palavra agora a Maria Clélia, a nossa presidente do CID e Július. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, a pessoa da Desembarradora Janete Vargas Simões, estendo meus cumprimentos especiais à nossa querida professora, que deu uma aula agora, com a doutora Fátima, e cumprimento todas as demais autoridades aqui, o Belino, o doutor Inglaterra, o Branquinho, e todos os servidores. Para a gente, é uma honra compor essa mesa num tema tão importante. Digo importante, porque todas as comarcas, nós estivemos em todas as comarcas, e todos os problemas dos servidores, eles relataram e nos enviaram. Então, a gente sabe que toda transformação, vai ocorrer mudanças, e nessas mudanças, lógico que teremos problemas. Mas os nossos problemas, eles são infinitamente pequenos, perto do avanço em que o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo está tentando alcançar. Por que eu digo tentando? Porque nós aqui estamos tentando buscar algo que já deveríamos ter feito há 15 anos. Então, nós estamos engatinhando. E eu peço a permissão para ler um pequeno texto que eu faço, eu me dirijo aos servidores. Agradeço a presença de todos os magistrados, autoridades. Agradeço ao Bruno, que nos convidou. agradeço imensamente ao Desembargador Pedro, porque ele, eu falo que as ideias do Desembargador Pedro, ele está anos luz à nossa frente, e ele colocou esse projeto, ele idealizou, e é um filho, ele gestou esse filho, e ele agora é o momento de todos nós abraçarmos esse sonho que transformou em realidade. Agradeço também ao Desembargador Fábio, que sem ele não seria possível, porque o Desembargador Fábio abraçou esse sonho, e todo o pleno, porque todos os nossos desembargadores também chegaram ao ponto de dizer, não, agora basta. Nós não seremos mais os últimos no Brasil. Nós não somos mais o último tribunal de justiça em não informatização, em processos eletrônicos, não, nós só estamos. E um Desembargador falou isso para mim, que nós só estamos. Então, nós vamos alcançar um patamar muito maior, e eu penso sempre que o PJE, ela não é uma opção mais nossa, a transformação. O programa de modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo não é mais uma opção, já é uma realidade. E aí, tem um texto aqui, que eu peço autorização para ler, nenhum homem pode banhar-se duas vezes no mesmo rio, pois, na segunda vez, as águas já não serão as mesmas, tampouco o homem. Os servidores, em suas trajetórias, têm sido fortemente impactados nos últimos anos, pela modernização que impulsou no Poder Judiciário. A mudança tem sido constante. migramos dos tempos em que as sentenças eram escritas à mão para as decisões registradas em máquinas de escrever, até saltarmos para a era digital. É preciso reconhecer que esse turbilhão de transformação está sendo enfrentado com resiliência e total comprometimento por todos os servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. O fato, de fato, nós sabemos que mais do que todas as novas tecnologias, que nada mais são do que ferramentas, sobressai o aspecto humano, os valores da justiça, da solidariedade e da integridade. Enfim, o conhecimento imensurável que cada um dos servidores acumulou ao longo dos anos de trabalho para o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Por isso, eu gostaria de expressar o nosso respeito a cada um dos servidores, a cada um dos magistrados, a cada autoridade envolvida neste grande projeto, neste programa de modernização do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Porque, pela dedicação para continuarmos aperfeiçoando em prol de uma justiça acessível e digna, esse programa de modernização, ele primeiro passa pela valorização dos servidores. Então, quando a gente fala em modernizar, todos nós sabemos que é muito difícil você sair daquela rotina que a gente tem, que é uma loucura, eu venho de uma vara de família onde tudo era no papel, tudo era para ontem, para ontem, ninguém nunca chega em um balcão de uma vara de família pedindo, dá para você fazer para daqui a três dias, não, tudo é para ontem. Então, hoje, quando a gente participa de palestra em parceria com o doutor Rodrigo Cardoso de Freitas, que eu agradeço também a presença dele ali, e que ele fala aos servidores o que é essa transformação e o porquê nós precisamos enfrentar isso com muita seriedade, é porque não dá mais para utilizarmos apenas a caneta. O PJE é uma ferramenta de trabalho. Então, a obrigatoriedade que o servidor tem de aprender, entender e utilizar essa ferramenta vai além da vontade do servidor. Nós estamos aqui para servir. Então, em nome dos servidores, também, desvalgadora Janete e a mesa que é presente, eu solicito treinamento, capacitação, paciência, eu solicito um trabalho dentro do psicossocial, porque nós temos servidores que estão altamente afetados com todas essas mudanças, mas eu peço a cada um de vocês que tenham paciência na medida do possível. Nós sabemos de todos os dilemas que vocês estão passando, mas nós não podemos parar mais, nós temos que avançar. E aí, eu me coloco à disposição, não só daqui da mesa ou dos servidores para responder algumas perguntas de quem quiser fazer pergunta, mas à inteira disposição está, Bruno, sem judiciário e os servidores, nós estamos à inteira disposição para lutarmos pelo promojudes e pelo programa de modernização do Estado, do Poder Judiciário do Estado Espírito Santo, porque nós não podemos mais ficar naquela estatística de sermos os últimos, tá bom? Muito obrigada a todos. A integração é necessária, né, Maria Clare? Então, nós vamos ouvir agora o nosso famoso Roberto Branquinho, presidente dos CIN de Oficiais. Para avisar que quem quiser fazer alguma pergunta, logo após o encerramento aqui, terão a oportunidade. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de saudar a mesa na presença do desembargador Janete. Muito obrigado. E saudar também a palestrante, doutora Fátima, excelente palestra, muito esclarecedora. a margem aqui na presença do desembargador, do doutor Eliezer, tá? Ombelino e a Maria Clare e aos demais servidores de magistrados que se encontram presentes. Semana passada fui surpresado com o Bruno me mandando uma mensagem falando sobre esse evento. Eu disse assim, você gostaria de participar? Poderia participar? Eu disse, claro, o CIN de Oficiais está sempre à sua disposição. e para quando será o evento? Semana que vem. Semana que vem? É, semana que vem. Então, ele fez esse evento todo, realmente surpresado ali e a gente está aqui colaborando, tentando participar, tentando dar o melhor de si nisso daqui. E é o seguinte, a gente... celular, a tecnologia é um negócio... É alguém pedindo para ele cumprir o mandato do dente. Eu devia ter botado o celular no... É brincadeira isso daqui, né? É alguém pedindo para ele cumprir o mandato do dente. Tudo bem, momento cômico aqui do evento. Vamos lá. Ah, sim. Bom, o que acontece ali também? A gente gostaria agradecendo a oportunidade de estarmos presentes aqui. O síndio oficiais está presente, está participando de todo esse evento e com a garantia de que a gente vai estar presente em toda a questão de colaborar com as experiências visando a construção de um poder judiciário capixaba mais célebre, efetivo e conectado com as inovações tecnológicas que se avizinham. Hoje, nós estamos vivenciando grandes mudanças tecnológicas que estão transformando todas as relações existentes entre o poder judiciário e a sociedade. O processo judicial eletrônico e as novas tecnologias são uma realidade que impactam diretamente as atribuições de todos nós. Nesse sentido, é muito bem-vinda a iniciativa deste evento, que certamente será o início de um amplo debate para a construção de um judiciário melhor. Diante desse contexto, enfatizamos a importância dos oficiais de justiça e um processo de reinvenção das suas atribuições na busca de uma atuação mais proativa. Destacamos que nossa categoria tem sido parceira da administração e está na vanguarda de todo o processo de virtualização e inovação tecnológica do Tribunal de Justiça. Podemos citar como exemplo o processo de central de mandato compartilhado, em que a STI muito nos ajudou. Esse processo em que permitiu que o oficial de justiça pudesse entregar o mandato diretamente à Vale de modo virtual foi uma parceria em que muito envolveu a TI com os esforços assim implementados por ela, um trabalho de esforço de colaboração e que na pandemia foi essencial. Se antes nós tínhamos a devolução do mandato puramente de maneira física, naquele momento tornou-se possível o envio de modo virtual, permitindo assim que na pandemia o judiciário o fluxo de mandato não parasse. Isso foi fundamental e os oficiais de justiça colaboraram e estão dispostos a continuar colaborando em todo esse processo de virtualização. Estamos acompanhando diversas iniciativas existentes hoje em todo o Brasil. Podemos citar o mandamos que inclusive o doutor Esdras que, salvo engano, é o juiz do Tribunal de Justiça de Roraima, ele é um dos ideais legisladores. Centro de mandato para cumprimento remoto, distribuição de mandato por robôs e muitas outras iniciativas existentes hoje em todos os tribunais. Nós iremos buscar de repente com a nossa colaboração, com a nossa vivência, buscar esse tipo de processo para trazer aqui para a gente, para o Tribunal de Justiça. no TJ temos atuado fortemente com a colaboração com a administração e com o SDI de maneira sempre propositiva. E aí, novamente, reiteramos a função dos oficiais de justiça em atuar conjuntamente com a administração. O Bruno sabe, de ponta, a gente juntamente lá com o STI, com o desembargador Pedro, participando daquelas reuniões existentes ali na... todas as terças-feiras, cinco horas da tarde, estávamos lá, colaborando, debatendo, discutindo de maneira propositiva. Eu vendo a situação da STI em que a equipe reduzida atuou com garra, uma garra que eu nunca vi, nunca tinha visto antes. Existiam poucos, existem poucos servidores, mas eles buscam prestação judicional, a efetividade de uma maneira ímpar. Eu me orgulho de ter participado daquelas reuniões. Eu vejo em cada um dos membros da STI uma garra inigualável. Somente o processo judicial eletrônico é possível em razão deste pessoal, que eu acho que tem que ser extremamente valorizado. É um pessoal muitíssimo competente, excepcional, em que está carregando nas costas o processo judicial eletrônico aqui do Poder Judiciário capixado. Adentrando aqui, é fato que a categoria possui também muitos profissionais qualificados. Os oficiais têm profissionais qualificados, mas que se encontram até utilizados. Por quê? Porque a gente acaba em razão da carência sendo sobrecarregados e atuando em procedimentos em que poderiam ser otimizados ou feitos de outra forma. Como, por exemplo, o envio de mandados a repartições públicas. Isso, a gente recebe mandados, às vezes, para citar, intimar uma prefeitura em que poderia ser enviado diretamente via eletrônica através do Tribunal de Justiça com um convênio a uma prefeitura. então, há diversas situações que podem ser melhoradas e elaboradas e que os oficiais de justiça novamente se põem a colaborar para viabilizar esse procedimento árduo que é, de repente, a virtualização. Ressaltamos que também jamais poderemos esquecer que o foco de toda e qualquer inovação deve ser em benefício da pessoa humana, melhorando a qualidade de vida do servidor e operadores de direito e, consequentemente, fornecendo serviços de qualidade à população. O foco tem que ser o servidor, tem que ser a pessoa humana. Então, somente esse processo de virtualização vai ter o devido sucesso quando nós nos envolvermos nesse procedimento e, sendo fundamental que seja primaseado à pessoa humana. Diante desse contexto, reiteramos nosso compromisso em atuar com os magistrados e demais colegas, servidores, para que todo esse processo de alunos tecnológico se avizinha, se traduza na melhor qualidade de vida dos colegas, na valorização do servidor e na efetivação da prestação judicial. Eu vi hoje cedo as palestras do doutor João Thiago, a palestra da doutora Fátima aqui também, todos nesse sentido de valorização da pessoa humana, de foco, de engajamento, isso é fundamental. Nós, oficiais de justiça, estamos prontos a ir em favor dessa mudança. O processo de virtualização é inexorável, é um processo sem volta, é um caminho sem volta, é um caminho fundamental para que a justiça funcione, para que a justiça se ganhe em efetividade, em produtividade e nós estamos dispostos a colaborar. Nós seremos parceiros da administração, seremos parceiros de todo o poder judiciário para, enfim, dar uma justiça que a população capixaba merece. No final de tudo, eu agradeço a todos, muito obrigado pela oportunidade de falar. Agradeço, muito obrigado. e desculpe pelo celular aqui, tá? Isso daqui devia ter me tocado para botar isso aqui no... Muito bom, Brantinho. Então, tem a palavra agora o Umbelino, presidente da Júdios. Boa tarde a todos, não vou me delongar, mas, Brantinho, pelo menos foi missão impossível. Ficou bom, né? Vou falar rápido. A gente começou aqui na pessoa da desembargadora Janete, parabenizar e cumprimentar todos na mesa. A gente, nessa mesa, começou com a fala da desembargadora, citando o poeta Tiago de Mela, amazonense, que se o caminho não favorece muito, a gente muda o modo de caminhar. acho que é isso que o tribunal se propôs e a doutora Fátima, toda a fala dela com os pormenores, dava num tópico principal que a mudança se dá pelo coletivo. então eu queria só deixar uma palavra primeiramente aqui, duas palavras. A primeira é de parabenizar a todos os envolvidos no processo, acho que está tendo sucesso. A gente tinha a doutora Eliazé, que era um hater da tecnologia, agora passou a ser um amante dela, praticamente, né? Então, está dado certo. Então, eu queria parabenizar realmente a todos os envolvidos, aos colegas da TI, aos aqueles multiplicadores, a gente, como contador, sabe, a Jane Will, a Cida, ajudando o pessoal no PJE. Então, parabenizar essas pessoas todas. E, desembargador, a Vossa Excelência, que está aí na ponta, tem muito servidor sobrecarregado, então, acho que essa mudança coletiva passa pela valorização de cada colega nosso aqui. Então, eu gostaria de pedir um olhar carinhoso para essa turma. A gente roda a todas as comarcas, a gente tem visto os colegas se esforçando bastante e, como bem falou a doutora Fátima, a mudança é coletiva. E o coletivo, seja do estilo top-down ou de baixo para cima, passa pelos executores, aqueles que estão na ponta. Então, é uma palavra de parabenização, Bruno, que está aí, e pedir um olhar carinhoso para os nossos colegas, tá? Uma boa tarde. É verdade, professora Fátima, tanto os servidores, como os magistrados, têm vivido uma, têm tido uma sobrecarga de trabalho desumana, justamente pela falta de estrutura que nós tínhamos até então. Na certeza que teremos que ter mudanças, teremos que ter o olhar para o coletivo, como bem falado aqui por todos. mas eu me lembro, assim, de uma colocação nos cursos de mediação, conciliação, de que não adianta ter somente uma árvore prondosa se ela não deixa as menores serem iluminadas pelo sol. Todas morrerão, só ela continuará. se não houver um coletivo, uma vontade, uma capacitação e uma humanização em todo o sistema, com certeza não teremos êxito. Mas a presença de vocês aqui, em plena sexta-feira, o dia todo, num sol maravilhoso desse, já demonstra toda a vontade de mudança. eu parabenizo toda a equipe da TI, toda a equipe do Tribunal de Justiça que tem tido um trabalho extenuante, vestiram a camisa verdadeiramente, uma equipe, como diz o desembargador Pedro, cabe no Fusca, mas que tem feito um trabalho extraordinário. Parabéns, Bruno, parabéns a todos vocês da equipe, parabéns ao desembargador Fábio, parabéns principalmente à visão futurista do nosso desembargador Pedro Feu Ronsi. Parabéns e muito obrigado a todos aqueles que integram o BID pelo apoio, pelo acompanhamento e pela vontade também de ajudar o nosso Tribunal de Justiça. Eu, então, encerro aqui o evento abraçando carinhosamente os magistrados, servidores, aqueles que vieram do interior e aqueles que estão presentes até agora. Muito obrigada. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o tempo é este. Muito obrigado, obrigada a comunicação, obrigada aos servidores de forma geral do Tribunal de Justiça. Muito bem. Bom, como não tem ninguém se manifestando, encerramos assim o seminário à modernização do Poder Judiciário Capixaba por meio da transformação digital. Agradecemos a presença de todos, convidamos agora para um café de encerramento aqui, que será servido no hall de entrada do Salão do Pleno e desejamos um excelente final de semana. Muito convergente nessa questão aqui. A gente dá uma obrigada. Obrigada.